Boa noite, companheiras e companheiros. Daremos início agora ao debate, o julgamento de Lula, a democracia no banco dos réus. Esse debate vai tratar, vai falar sobre a violação de direitos humanos e constitucionais praticados contra o presidente Lula durante a tramitação dos processos da Operação Lava Jato. Ele tem transmissão ao vivo pela TVFPA, na página da Fundação, no Facebook, e está sendo retransmitido em redes nas páginas do PT Nacional, do PT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e também no Instituto Lula, com transmissão pelos nossos parlamentares e companheiros também que estão assistindo e que nos ajudem a compartilhar para que chegue ao maior número de pessoas o debate que vamos fazer agora. Para quem não me conhece, eu sou Rosana Ramos, sou diretora da FPA e tenho o prazer agora de apresentar ao professor Juarez Cirino dos Santos, é pós-doutor em Direito pela Universidade do Saarland, em Saarbrücken, Alemanha, advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, que está aqui. Seja bem-vindo, professor. Apresento também Thomas Bustamante, que é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Seja bem-vindo também. Nós estamos aguardando ainda a chegada do Pedro Estevam Serrano, que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, advogado e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele já está a caminho, então acreditamos que em alguns minutos ele já esteja aqui conosco para compor a mesa. O professor doutor Rogério Dutas dos Santos teve um contratempo e não vai participar desse debate. Nós vamos agora, antes de dar início à exposição dos nossos convidados, eu vou passar a palavra, eu faço o convite para o vice-presidente do PT Nacional, Beto Cantalice, para fazer uso da palavra. Seja bem-vindo, Cantalice. Obrigado, Rosana. Queria agradecer à Fundação Perseu Abramo por estar promovendo esse evento. agradecer também ao professor Juarez, professor Thomas, nesse tema que é um dos temas mais candentes da atualidade brasileira hoje. Nós temos feito um trabalho de informação sobre as questões jurídicas que envolvem os processos, a perseguição judicial ao presidente Lula, que os juristas intitulam de lofer, que é um termo que depois os professores vão explicar, porque é um termo em inglês que significa perseguição judicial, quer dizer, perseguição sobre uma pessoa, sobre um determinado cidadão. Como é que isso tem se dado no Brasil? E ter em mente que essa questão é cada vez mais suscitada. Porque, na nossa concepção, a democracia brasileira foi fraturada quando a Dilma Rousseff foi derrubada por esse congresso que está aí, com o auxílio luxuoso do aparelho, de elementos do aparelho de Estado. Então, é importante explicar isso para a população. A nossa democracia está em risco. Hoje, me arrisco dizer que, em algumas circunstâncias, parte do sistema de justiça, o professor Serrano acabou de chegar, parte do sistema de justiça cumpre um papel que foi cumprido em 1964 pelas forças militares. Quer dizer, é um tipo de indagação que é feita por nós, não só pelo Brasil afora, como vários e várias progressistas do mundo inteiro têm nos indagado a respeito de o que tem que ser feito para que o Brasil volte novamente a viver a plenitude do Estado democrático de direito. É isso e vamos em frente. A rede nossa está muito grande e é importante que esse debate chegue a centenas de milhares de pessoas. Na última transmissão que nós fizemos, nós atingimos 500 mil pessoas. Achamos que, dessa vez, nós vamos ultrapassar. Nossa meta é sempre, quanto mais gente ficar sabendo, porque você não vai ver esse tipo de debate. Com essa abordagem, você não vai ver isso nos meios de comunicação da mídia tradicional. Então, nós temos que buscar caminhos para furar esse bloqueio e dar munição à nossa população para que ela possa, nas ruas, seu local de trabalho e moradia, fazer a defesa, não só do presidente Lula, como do Estado democrático de direito. Eu chamo agora a advogada e a professora jurídica da bancada do PT no Senado, Tânia Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite aos professores presentes. Rosana. Eu queria, em nome da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, agradecer à Fundação Perseu Abramo pela realização desse evento. A criminalização, o processo por que passa o ex-presidente Lula, é a faceta mais evidente da criminalização da política e da politização do Poder Judiciário. E essa criminalização vem já num crescente, mas ela encontra, evidentemente, como é próprio da história e da luta de classes, muita resistência. A resistência está nas ruas e a resistência também é jurídica. Então, uma série de juristas vem denunciando, desde o golpe que tirou da presidência, a presidenta eleita Dilma Rousseff, essa crescente criminalização da política no nosso país. E, hoje, essa é mais uma etapa de demonstração dessa resistência no campo jurídico. Nós temos aqui, na ausência de um que houve um contratempo, o Rosana já explicou, que é o professor doutor Rogério Dutra da Universidade Federal Fluminense, mas nós temos aqui outros três brilhantes professores de três universidades diferentes do país, que vêm dar a sua contribuição na explicação do que, não só do que foi esse julgamento por que passou agora o ex-presidente Lula, mas o processo amplamente compreendido que se encontra no âmbito da Operação Lava Jato e o processo amplamente compreendido do que é essa criminalização da política e a politização do Poder Judiciário. A criminalização da política pelo sistema de justiça como um todo, não só pelos magistrados. Então, acho que a nossa fala aqui é uma fala dizer que a resistência também é jurídica, e nós vamos resistir e resistir sempre. Eu acho que é uma... Para encerrar, eu queria fazer uma fala do nosso grande poeta Gilberto Gil, quando ele disse que nós vamos reinventar o espaço juntos, manter o passo, não ter cansaço e não crer no fim. Obrigada, senhora. O senhor vai começar. A senhora, antes de começar, nós vamos fazer um breve sócio da última semana, para contextualizar o debate que nós vamos fazer agora. No dia de 4 de janeiro, no Porto Alegre, com unanimidade 3 a 0, nós damos um tribunal regional Federal, TRF4, em julgamento do recurso impetrado pela defesa do presidente Lula contra a sentença condenatória de Sérgio Moro, manteve a condenação da primeira instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e ainda aumentou a pena para 12 anos e um mês em regime fechado. Inicialmente, a pena era de nove anos e seis meses. O relator do caso também determinou que Lula comece a cumprir a pena depois de esgotados os recursos no TRF4, ou seja, na segunda instância. No dia 25, no dia seguinte, houve a apreensão do passaporte do presidente Lula. O juiz da décima vara da Justiça Federal, do Distrito Federal, determinou a apreensão do passaporte do presidente, impedindo-o de deixar o país. Ele tinha uma viagem marcada no dia seguinte para a Etiópia, na África, onde participaria de uma reunião da ONU para alimentação e agricultura, a FAO, a fim de discutir propostas de erradicação da fome no continente africano, antes de 2025. A decisão foi tomada num outro âmbito de um processo contra o presidente Lula. O passaporte do presidente foi entregue no dia seguinte, no dia 26. No dia 30, já essa semana, terça-feira agora, o presidente Lula teve a defesa do presidente, recorreu ao STJ, com pedido de abrir as cortes preventivos para afastar o cumprimento da pena antes que se esgotassem todos os recursos do processo. Mais uma vez, a decisão do judiciário proferida em tempo recorde, o ministro Humberto Matins, do STJ, negou o pedido de eliminar no mesmo dia em que foi solicitado. Vale lembrar que o próprio julgamento no TRS-4 também foi em processo bem acelerado, antes do que estava previsto dos trâmites normais. A Constituição Federal assegura ao presidente Lula a garantia da presunção de inocência e o direito de recorrer da condenação ilegítima que lhe foi imposta, sem antecipação de cumprimento da pena. É essa a defesa em relação ao Bias Corpus que foi solicitado. Bom, essas foram as ações, as ofensivas, que sofremos, mas também tivemos várias iniciativas do lado de cá, de resistência, no dia 24, em Porto Alegre. A Frente Brasil Popular, os partidos de esquerda, os sindicatos, movimentos sociais realizaram atos em Porto Alegre, em vigília, durante o julgamento, mas também em todo o país. Nesse mesmo dia, teve um grande ato na Praça da República, com a presença do presidente, com caminhada para a Avenida Paulista. No dia 25, no dia seguinte, houve uma reunião ampliada da Comissão Executiva Nacional em São Paulo, que aprovou, por unanimidade, a candidatura de Lula à presidência da República. Essa semana também começamos bem. No dia 29, nós tivemos o Seminário Internacional, o caso Lula Balança Perspectivas, que foi promovido pelo Instituto Lofé, no Tuca Arena, em São Paulo, com o objetivo de debater um pouco também do debate que faremos aqui. O seminário contou com a presença do advogado australiano Geoffrey Robertson, que representa Lula no processo apresentado à Comissão de Direitos Humanos na ONU. Ele também esteve presente durante o julgamento do TRF-4 em Porto Alegre. O termo Lofé, para quem não sabe, se refere à utilização de normas legais e de procedimentos jurídicos com finalidade política, de perseguição a políticos. E, ainda no dia 29, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é advogado e ex-juris federal, teve uma brilhante, na nossa avaliação, uma brilhante intervenção de defesa e desconstrução da sentença para blogueiros e mídias alternativas no Barão de Tararé. Por fim, hoje, 1º de fevereiro, a FPA e o PT promovem este debate com os juristas, o julgamento de Lula à democracia no Banco dos Réus. A gente quer destacar que, desde o processo de impeachment, os juristas de todo o Brasil, comprometidos com a democracia e com o Estado de Direito, têm se organizado e promovido uma série de eventos, seminários, livros, nos quais desconstróem os julgamentos que vêm sendo proferidos no âmbito da Operação Lava Jato. Então, para a gente já começar o debate, eu só vou explicar um pouco como é que vai se dar. Nós teremos dois blocos. No primeiro bloco, com a exposição de 15 minutos para cada um dos debatedores, em seguida abriremos para as perguntas dos internautas e de jornalistas que, porventura, quiserem mandar também por meio da internet, das redes sociais, as perguntas. As perguntas serão encaminhadas para cá por escrito, para quem tiver presente aqui, só a mesa receberá por escrito. E os debatedores, em seguida, darão as respostas. Aí daremos o início do segundo bloco, que abriremos de novo com as perguntas dos internautas e de dirigentes, de companheiros que queiram fazer, que queiram esclarecer ou que queiram falar alguma coisa a respeito da explanação. Então, os nossos debatedores vão responder e depois teremos as considerações finais. Então, para a gente já dar início, eu passo a palavra para o professor, antes disso, queria dizer que já está aqui conosco, Pedro Estevam Pinto Serrano, que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, advogado e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Passar agora para o professor Juarez Cirino. Professor. Boa tarde para todos os presentes e que nos ouvem à distância. Eu quero começar cumprimentando a nossa moderadora, a Rosana Ramos, cumprimentando também o vice-presidente do PT, Alberto Santalice, que também já se manifestaram. E cumprimentar os meus queridos companheiros de mesa, o professor doutor Pedro Serrano e o professor doutor Tomás Bussamante. Eu quero dizer, em primeiro lugar, o seguinte, que a grande dificuldade que a gente sente aqui é que o direito tem uma linguagem, uma linguagem técnica, como toda a ciência possui, especialmente o direito penal, o processo penal, enfim. O esforço é sair dessa linguagem jurídica para uma linguagem, digamos que, ser acessível e compreensível do grande público. Então, vamos evitar aqui, evidentemente, o juridiquês. E vamos usar a linguagem mais acessível possível, mas temos que tratar de questões do processo e, assim, vocês nos perdoem se, às vezes, nós somos obrigados a usar a tecnologia técnica. Eu queria colocar alguns pontos centrais aqui para que depois nós possamos discutir sobre eles. O primeiro ponto refere-se à questão da responsabilidade atribuída ao presidente Lula, a pessoa do presidente Lula, que, e aí nós vamos fazer, normalmente, essa relação entre a sentença do Moro e a decisão, enfim, o acordo do tribunal que não está publicado ainda, mas é interessante porque, na sentença do Moro, aparece que a atribuição ao Lula não foi por omissão de ação, mas ele diz especificamente no item 800 que foi por ação. Todos compreendem a diferença entre a omissão e ação. Na ação há um comportamento ativo da pessoa e na omissão o jeito deixa de fazer o que deveria. Mas o Moro diz que não foi omissão de ação, foi ação. E o tribunal mudou a imputação, porque o tribunal falou em omissão, responsabilidade por omissão. Isso muda a imputação. Se muda a imputação, muda toda a argumentação e toda a prova que se tem que produzir. Isso é uma contradição. Você não pode alterar o fundamento da imputação. Mas, seja como for, o Moro afirma que a responsabilidade do Lula seria por ação. Houve uma participação ativa. Para vocês entenderem, na sentença está uma participação ativa e direta, através das chamadas vantagens indevidas, que definiam o PT e os partidos aliados, etc. E a vantagem direta, que seria o enriquecimento pessoal pelo triplex. E aqui a observação que eu gostaria de fazer para mostrar a natureza de prova que se usa contra Lula, é dizer o seguinte, que nesse mesmo item, o juiz Moro fala, acha estranho, isso tudo foi incorporado no acordo, acha estranho que, no caso da Petrobras, que teve um prejuízo de seis bilhões de reais, e que o Lula dissesse que não conhecia, não tivesse conhecimento, não tinha conhecimento desse prejuízo, e que nem reprovou os funcionários ou políticos que foram condenados na ação penal 470. Por primeiro lugar, a ação penal 470 não fez. Não quer dizer que definiu a verdade do fato. Nós todos contestamos o que se demonstrou aqui. Houve uma aplicação da teoria do mesmo fato absolutamente despropositada, errada, equivocada. E, efetivamente, no caso, posso falar aqui do Cedirceu, que foi condenado ali apenas pela posição hierárquica, não porque não há relação entre o seu comportamento e os fatos que foram imputados a ele. E a teoria do domínio do fato não permite esse tipo de atribuição. Mas, apenas a ampação, porque a questão é a seguinte, é que aí o juiz Moro, ele utiliza esse fato de que o Lula não teria reprovado as pessoas que realizaram esse comportamento, mas reprovado até por quê? Porque, ao entendimento, eles não realizaram esses fatos. O Lula não teria reprovado e que significava conivência, era um indício de conivência. De conivência, veja. E que esse indício de conivência, naquele, em relação àquele processo, a ação penal 470, funcionava como um elemento de prova de corrupção no tríplex. Isso ele diz, mas isso está dito. Ele usa isso para dizer que, isso eu até defini num comentário que eu fiz, que isso era uma loucura jurídica, que é contrária à ciência penal. Ou, então, a ciência penal é uma arte de loucos, porque não é possível esse tipo de ilação, de pegar o comportamento, digamos, do Lula em relação a um processo e trazer como indício para um outro processo. Isso não é possível. uma outra questão aqui, que eu quero, esse é um aspecto, tem muitos aspectos interessantes, é muito difícil, num caso desse, você, quer dizer que está tudo aqui, não se vai dizer não, são aspectos que a gente vai levantando. A questão que eu gostaria em seguida de salientar é o problema da prova da sentença e do acórdão, daquilo que a gente chama do fato, no cirurgia do jurídico, a premissa é menor, mas a prova que, evidentemente, tanto na sentença do Moro, que é importante ter isso muito bem claro, tanto na sentença do Moro quanto no acórdão do tribunal, você fala no contexto do fato. Quer dizer, aqueles contratos da OAS, na regra do jogo, nos 2%, para os funcionários políticos, etc., quer dizer, as fraudes de licitação, no pagamento de vantagens indevidas para funcionários políticos, partidos, e aqui insiste-se muito nisso, porque essa é uma questão muito importante, para o argumento que vamos colocar, que o Paulo Roberto Costa e o Renato Tuque foram para Petrobras para exercer uma função normal de funcionários da Petrobras e uma função criminosa de arrecadar recursos com aquelas finalidades ilícitas. Isso eles têm como demonstrado, mas eles não têm como demonstrar a participação do Lula nisso, eles não têm como incluir o Lula nisso aqui, não têm porquê. E aqui é preciso dizer desde já. Por que eles têm essa imensa dificuldade de prova das ações do Lula? Porque simplesmente pelo fato do Lula não praticou ação criminosa nenhuma. Lula não praticou o ato definido como corrupção passiva. Lula não recebeu, não solicitou, não aceitou promessa de vantagem de vida. É por isso que não se consegue provar. Como é que vai provar um fato que não existiu? Você não consegue provar. Não há prova porque o fato efetivamente não aconteceu. Mas o fato é que eles não têm como inserir. E nós vamos ver como é que eles conseguem inserir o Lula aqui. Isso está na sentença e não acordam. Quer dizer, como é que eles conseguem incluir o Lula como, digamos, provado um comportamento criminoso do Lula? Quer dizer assim, não existe, em primeiro lugar, vamos deixar muito perto, não existe nenhuma demonstração real, nenhuma demonstração real dessas ações que eu falei de solicitar vantagem de vida, de aceitar vantagem, o compromisso, a promessa de vantagem de vida, de receber vantagem de vida. Quer dizer, isto é que deveria ser demonstrado. Mas isso não aconteceu. Quer dizer, não há como, então. Como é, então, que eles conseguem inserir o Lula, incluir o Lula e dizer que está provado o compromisso? Ele usa uma generalidade, quer dizer, uma abstração, quer dizer, uma frase geral que não diz nada. Quer dizer assim, o Lula realizou um papel, aspas, isso é frase que está na sentença e reproduzido no acordo. O Lula realizou um papel relevante no esquema criminoso. Agora, o que é isso? Papel relevante no esquema criminoso? Que papel foi esse? E que relevo tem esse papel? Você não se fala que é um papel relevante, tem que definir o papel. Mas eles estão qualificando. Quer dizer, realizou um papel relevante. Mas, pô, foi o papel que ele realizou. Ah, ele solicitou, ele recebeu. Isso é outra coisa. Isso não está, não existe. Quer dizer, é um papel relevante no esquema criminoso. Quer dizer, mas é isso. Mas como é que ele... Aí ele dizia, ah, é que Lula indicou os diretores. Ele indicou os diretores para Petrobras. Quer dizer, aí o Paulo Roberto Costa e o Renato Duque foram indicados. Ah, mas aí a defesa, mas não foi ele que nomeou? Não, mas quem nomeou foi o Conselho de Administração da Petrobras? Não, não. A nomeação, de fato, de fato, não foi do Conselho de Administração. Foi do Lula. Mas isso é uma opinião. Quer dizer, com nomeação de fato, o que é nomeação de fato? O Lula indica o Conselho, nomeia. Aliás, isso faz parte, digamos, das funções do cargo. O Presidente da República, ele indica pessoas preocupadas em determinados cargos. Mas ele tem que indicar. Então, ele não está cumprindo as funções do cargo do Presidente da República. Isso é um ato administrativo. Ele indica. É um ato administrativo. Mas esse ato administrativo realizado do Lula não tem nada a ver com corrupção. Não tem nada a ver com solicitar vantagem, receber vantagem, aceitar promessa de vantagem indevida. Não tem nada a ver. Mas o juiz Moro faz essa confusão e a sentença faz essa confusão. Eles ligam. Se indicou o diretor e o diretor praticou ações criminosas, e, então, o Lula é responsável pelas ações criminosas do seu diretor. Mas é exatamente isso que diz a sentença do Moro e que reproduz, repete o acordo do tribunal. Se o Lula indicou, eles praticaram o crime, ele é responsável. Agora, então, o Lula é responsável pelos atos dos ministros, que esse sim, ele nomeia. Ele nomeia os ministros. E se o ministro praticar crimes, ele vai responder por esses crimes? A responsabilidade penal é pessoal. Ele não se admite esse tipo de responsabilidade, digamos assim, por cachoeira, por cascata sucessiva. Aliás, isso viola exatamente o princípio da responsabilidade penal pessoal. O sujeito responde por dolo. Aliás, ninguém sabe, nem fala se o Lula teria praticado esse fato por dolo direto, por dolo eventual. Não se falou disso, se falou de dolo. Por que não sabe? Eles tinham que definir Lula e demonstrar. Tinha que demonstrar. Isso faz parte do tipo dele. Demonstrar que ele praticou um crime com dolo direto. Ou então, pelo menos com dolo eventual. Demonstrar isso. Não existe essa demonstração. Porque não existe o fato. Não existe o fato. E aqui, agora, nós caminhamos para uma questão muito importante, porque o fundamento, ele tenta incluir o Lula, inclui o Lula nesse esquema geral de corrupção, porque ele teria feito um papel relevante no esquema criminoso, porque ele indicou os diretores. Isso é um despropósito. Isso não existe no processo penal. Só a Lava Jato. Mas o fundamento real mesmo, o fundamento real mesmo desta ação do Moro, onde ele vai buscar a informação, está na delação premiada do Léo Pinheiro, do Agenor Meteiros, que eram os diretores da OAS. Delação premiada que foi feita, delação premiada que foi feita em público, no interrogatório deles. Estava tudo acertado, eles só não tinham formalizado, mas estavam todos os detalhes, tanto que no final eles reconheceram e concederam os benefícios próprios da delação premiada. Foi uma delação premiada em público. Não formalizaram exatamente até para pegar de surpresa a defesa, porque não teve acesso aos autos da delação premiada, mas isso aconteceu, de fato. Foi uma delação premiada realizada em público, no interrogatório, quer dizer, evidentemente, ele mudou completamente as declarações anteriores, saiu da água para o vinho e pegou a defesa, evidentemente, de surpresa, porque ninguém esperava esse tipo de comportamento. Mas aí é o seguinte, essas delações premiadas, como todas as outras, especialmente no caso do Léo Pinheiro e do Franklin, lá do Agenor Meteiros, não tem nenhuma validade. Por que não tem validade? Porque foram delações obtidas imediatamente coação. A coação da tortura da prisão. Não sei se, no ano e meio, dois anos presos, não aguentavam a tortura da prisão. Aí fizeram a delação. Fizeram a delação. Quer dizer, quantas delações teriam existido se não fossem decretadas? Prisões preventivas. Prisões para a delação. E aí o senhor ainda matava. E aí deram validade esse tipo de delação, que chamam de colaboração, mas não tem validade jurídica. Eu não tenho dúvida de que um dia os tribunais superiores vão anular essa decisão, porque ela é baseada em delações premiadas, produzidas por coação. E a condição de validade da delação é que ela seja efetiva e que seja espontânea ou que não seja forçada, que seja uma livre manifestação, que seja prestada pelo sujeito sem coação. E aí, evidentemente, aqui não aconteceu. E aí vem a grande questão. A sentença e o acordo falam que existe prova, a prova, a prova, a prova de que a OS praticou fraudes de licitação, que pagou vantagens indivíduas a funcionários e políticos e que criou uma conta corrente de propinas de 16 milhões, que seria uma conta corrente entre eles e o PT. Eles e o PT. E que nessa conta corrente estaria, foram editadas as transferências, a transferência para a OS, da empresa anterior que estava construindo edifício para a OS, da diferença de preço do 141 para o 164, de um milhão e pouco, e dos custos da reforma também de um milhão e pouco, que tinham debitado nessa conta. Agora, isto foi dito por um delator, por uma delação que não vale nada, porque, assim, eu não lembrava da palavra correta, porque ela foi voluntária. O que a lei exige para a validade da delação é que ela seja efetiva, no sentido de explicar alguma coisa ou revelar alguma coisa, e que ela seja voluntária. Mas, delação coagida pela prisão não é voluntária, então, não é válida. Evidentemente, os tribunais vão ter que afirmar isso no futuro. Mas é só com base nisso, e exclusivamente com base nisso, que a sentença e o acórdão atribuem a Lula e a Marisa a propriedade de fato. Eu nunca vi isso, propriedade de fato. Uma propriedade diferente. Propriedade de fato, quer dizer, do triplex, e por ter os beneficiários também das reformas. Na verdade, aqui, e eu quero só terminar esse raciocínio, imediatamente segue-se uma referência da sentença, que, para mim, funciona como uma espécie de encobrimento da ausência de prova, da precariedade de prova, porque o juiz diz, e o tribunal reproduz, que esses depoimentos, esses depoimentos em que ele se baseia, do, enfim, do Léo Pinheiro e do Agenor Dedeiros, eram depoimentos consistentes com a prova documental. Consistentes, quer dizer, eles estão de acordo com a prova documental. Existe unidade entre esses depoimentos e a prova documental. Mas o juiz não esclarece, e nem o tribunal esclarece, vejam, aqui você vê a validade dessa prova. Ele não esclarece que o depoimento é inválido, o depoimento em que ele se baseia é inválido, porque o interrogatório do Léo Pinheiro e do Frank, do Agenor Frank, foi sobre a coação, e não há corroboração, porque nós vamos dizer que, ele fala, não, porque ele é corroborado por outros elementos, mas não tem corroboração idônea. Bom, esse é um afato, já vou falar dessa corroboração. E, em segundo lugar, a extorsão. Realmente, houve um momento nesse processo penal, e eu participei, inclusive, desse momento, no depoimento da Mariusa, uma testemunha da acusação, que, efetivamente, houve uma pressão do juiz Moro. Eu diria assim, ele extorquiu dela uma declaração, mediante uma clara intimidação. É só verificar, isso é verificar pela internet, se pode comprovar isso. E, em segundo lugar, houve um momento que o juiz Moro, porque era uma pergunta da acusação, e eu estava me opondo à pergunta, porque a pergunta, queria a opinião da testemunha, e aí foi, e o debate cresceu a tal ponto que o juiz, então, pegou a pergunta, e ele formulou a pergunta. Ele falou, não pode, como é que ele vai formular essa pergunta? A pergunta era do Ministério Público. Ele queria saber a opinião da testemunha. Aí, assim, quando a Mariusa estava lá, estava se comportando como alguém que, digamos, era um potencial comprador, ou era a pessoa que estava destinado o imóvel? Aí, ela falou assim, era uma pessoa que estava destinado o imóvel. Coitadinho, eu fiquei com o pé. Ela estava, evidentemente, intimidada. Pois é, nessa prova, que o juiz Moro se baseia. E essa prova, eles diziam que isso corrobora o depoimento, corrobava o depoimento do Léo Pinheiro, o depoimento da adelação premiada, né? E aí, a prova, a prova documental, que ele fala, a prova documental, que seria consistente com a prova documental, na verdade, são dois documentos. Mas, isso é de pasmar. São dois documentos. O primeiro documento são propostas de adesão. O primeiro documento é um documento não assinado, é um papeluxo, sabe? É uma porcaria, um documento, que documento? Não é documento, é um papel não assinado, é um formulário. Pois, mas ele não tinha, ele não era assinado. Não tinha, não, 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 é um papel que estava lá. Podia ter, indicava o apartamento, mas, se não foi assinado, como é que se pode atribuir a responsabilidade a alguém? Mas, esse é o documento que eles usam. E o segundo documento é uma adesão rasurada. Porque, aí, mandaram fazer uma perícia, e a própria perícia também, o Lula tinha o seu assistente técnico, e ela concluiu que ali tinha dois números, um sobreposto ao outro, e que o número originário era o 174, que é o triplex. E o número sobreposto era o 141, que era o apartamento que estava sendo comprado. Mas, não, que ela agiu aí para disfarçar. Mas, se quisesse disfarçar, por que não pegava outro documento? Por que que ia fazer em cima, rasurar? Aí, a gente fez uma reinterpretação e mostrou que, na verdade, aquilo que existiu foi uma correção. De repente, eles queriam, sempre quiseram vender esse apartamento, o Lula não queria. O apartamento era muito pequeno, não servia para o impossível que ele pretendia. Mas, aí, a Marisa, a Marisa, a Letícia, dizia, mas aqui está errado. E ela corrigiu. Aquilo foi correção, pura e simples, pura e simplesmente, uma correção. Quer dizer, esse é um documento realmente assinado, mas em que é um documento que, na verdade, foi feita uma correção e essa correção inocenta. Lula, ao invés de ser de prova contra, é uma prova a favor do Lula. Mas, enfim, foi utilizada como prova para condenar o Lula. Isso mostra a dimensão de fraqueza dessa sentença condenatória e desse acórdão do tribunal. Eu sei que eu excedi um pouco o meu tempo, mas eu precisava terminar o raciocínio que eu estava fazendo. E agradeço aí pela atenção. E, depois, tem alguns aspectos, e podemos voltar a discutir sobre isso. Tem alguns aspectos que a gente pode colocar aqui também que não colocamos. Mas, enfim, vamos prosseguir no nosso debate. Obrigada, professor. Agora vamos passar para o professor Thomas Bustamante. Dizendo que é uma grande honra estar aqui, é um grande prazer. Eu sou professor de filosofia do direito na UFMG. Normalmente, os professores de filosofia do direito estão acostumados a falar para um público bem menor. Eu lembro que, uma vez, a gente convidou um professor dos Estados Unidos para vir falar na UFMG. E, quando ele chegou, tinham 400 pessoas no auditório. Ele quase tremia. E era um dos maiores filósofos do direito do mundo. Mundialmente conhecido, um grande nome. Ele falou assim, não, lá onde eu dou aula, na Universidade de Washington, a gente, às vezes, faz eventos de filosofia do direito para seis pessoas. Sete, dez. Pois é, quando eu ouvi os números das pessoas que estão nos assistindo aqui, ele premeu um pouco nas bases. Então, eu vou começar agradecendo o convite da doutora Tânia. Vou agradecer também a Rosana Ramos por esse espaço que nos dá aqui na mesa. O vice-presidente do PT, Pedro Cantalice, também. E os meus amigos e colegas de professores, Juarez, Sernino e Pedro Serrano, cumprimentá-los. Vou falar um pouco sobre... Eu vou deixar para abordar a prova, o exame da prova que eu quero fazer também, na fase das perguntas, se me for dado um certo tempo. Porque eu quero começar partindo de um conceito bastante abstrato, mas que vai ser bastante útil, que é da minha área de atuação, que é o conceito de Estado de Direito. Para a gente tentar apontar algumas maneiras como o princípio do Estado de Direito acaba sendo comprometido nesse grande processo político que se tornou, não começou assim, mas que se tornou a Operação Lava Jato. O que o Estado de Direito exige? O que esse conceito construído pela teoria política, pela filosofia política e trazido para o coração de todos os sistemas jurídicos que se caracterizam como direito moderno, o que esse conceito exige de nós? Até a expressão em inglês, que é muito utilizada para se falar de Estado de Direito, é o Rule of Law. O que seria Rule of Law? O governo do direito. Se a gente fizer uma incursão no debate da filosofia de mais ou menos 500 anos atrás, 400 anos atrás, você tinha o argumento do Hobbes que dizia que o poder, ele nunca pode ser limitado. O soberano é aquele que não se submete ao direito, porque se ele é a fonte do direito, se todo direito emana do soberano, o soberano não pode ser submetido a nenhuma lei. Ele governa segundo o seu próprio arbítrio, segundo o seu próprio decisionismo. Então, quando os cidadãos, em troca de proteção, abrem mão da sua liberdade para criar o grande Leviatã, eles não conservam nenhum poder contra o soberano. Nós podemos criar um Estado, mas depois que nós fizemos isso, nós não conseguimos mais limitá-lo. O argumento dos que defendiam a ideia de Estado de Direito era um argumento que está na base do próprio liberalismo político, liberalismo econômico. O argumento era mais ou menos o seguinte, não, nós não aceitamos como legítimo esse governo. O governo só será legítimo se ele também se colocar abaixo do direito. O governo só é legítimo se ele obedece às leis que criam os direitos de liberdade para nós. O governo só é legítimo se ele respeitar a nossa liberdade, porque é o fato de respeitar essa liberdade que faz com que o governante tenha autoridade moral para fazer leis e aplicá-las coercitivamente sobre o restante da população. Ou seja, o poder de exercer a coerção, ele não é um poder que vem dado de uma faticidade, de uma experiência puramente fática. É um poder que se constrói sobre a base de uma justificação. Por isso, a tradução da palavra Estado de Direito, Rule of Law, significa isso. É o governo do direito em que as pessoas se submetem, em que só se pode reconhecer autoridade a um juiz por que ele se submete à lei. O juiz não dispõe da lei. Uma das ideias básicas da separação dos poderes, tal como ela é entendida pela filosofia política contemporânea, é uma espécie de sobreposição entre a separação dos poderes e o Estado de Direito. É necessário que exista a lei antes dela ser aplicada. E é necessário que exista um processo judicial com ampla defesa antes que alguém imponha qualquer ato de coerção sobre uma pessoa. Então, esse tipo de submissão é essencial para que a gente possa entender o que está acontecendo, de fato, nesse processo. Desde que a Lava Jato deixou de ter como objeto de investigação a corrupção dos diretores da Preto Brás e o consórcio de determinadas empreiteiras que se uniram para fraudar licitações. Ou seja, a Lava Jato inicialmente tinha como foco a Petrobras e certas empreiteiras que prestavam serviços para elas e conseguiam contratos mediante uma espécie de cartel que distribuía negociadamente com os diretores para quem iriam aqueles contratos bilionários. Quando ela parou de focar a sua fiscalização nesses atos e começou a buscar políticos, houve um desvirtuamento da operação. Porque os seus principais atores, Dallagnol, no Ministério Público, Sérgio Moro, viram-se como protagonistas de um processo político. Eles compraram uma briga com o Lula e o objetivo desde o início era chegar no Lula, que os tornou completamente impedidos de atuar. No caso, o Moro começou a ser o grande protagonista do processo judicial. E ele começou a atuar seletivamente, pensando acusações, pensando depoimentos, negociando delações que tinham como objetivo final chegar a algo parecido com o que nós vimos agora no dia 24 de janeiro. Eram atuações direcionadas. Veja, isso parece uma acusação muito grave para eu estar fazendo aqui. Tomas, de onde você está dizendo isso? Você está acusando um juiz de atuar seletivamente para punir um ex-presidente da República e proteger outros políticos? Quer dizer, de onde que eu tirei essa acusação? Não é minha. Essa acusação é da comunidade jurídica como um todo. Pessoas ligadas ao PT, pessoas ligadas a outros partidos políticos e pessoas que não têm partido e, pelo contrário, opositores políticos de Lula chegaram a conclusões parecidas. Eu tenho pouco tempo, então eu vou direto aos fatos. Como que Moro se tornou incapaz de julgar Lula? Lula, ele escolheu o PT como alvo das suas investigações. Não nos esqueçamos, não nos esqueçamos do mais grave ato de intromissão no poder executivo da história do Brasil pós-constituição de 88, que foi a divulgação criminosa de conversas entre Lula e seus advogados, entre Lula e sua mulher, entre Dona Marisa e seus filhos, e entre Lula e o presidente da República. Gravações editadas, colocadas fora de contexto, que ocuparam 14 minutos do Jornal Nacional no único dia, na semana em que Dilma estava sendo julgada. se houvesse alguma chance de Dilma ser submetido a um julgamento justo, e hoje não tem mais dúvida, ninguém, até os opositores da Dilma hoje sabem que não tinha crime de responsabilidade. Não há ninguém que, seriamente falando, possa, hoje em dia, que não seja fundado puramente no ódio, ter alguma dúvida de que aquela mulher era inocente. A minha presidente ainda, porque o mandato dela não acabou, legitimamente, ainda não acabou. Eu falei isso para ela quando eu tive a oportunidade de conhecê-la. A única pessoa que eu reconheço a autoridade para me governar é ela. Mas não há mais nenhuma dúvida disso. E ele coloca, ainda faz um discurso moralista. Eu estou divulgando para que as pessoas possam saber o que os seus governantes fazem quando atuam nas sombras. Quer dizer, divulgando conversas privadas. Quer dizer, ali, o Moro já começou a demonstrar que veio. Ele demonstrou de que lado ele estava. ele começou a criar uma competição com o Lula em que, se o Lula fosse absolvido, ele seria condenado, meus queridos. Seria condenado moralmente. Acabaria a reputação dele, a autoridade para julgar quem quer que seja. Mas não foi só isso. Moro não só violava a lei, mas ele contorcionava a lei dependendo da ocasião. Às vezes, a liberdade, o sigilo processual era importantíssimo quando ele mandou conduzir coercitivamente um jornalista, porque esse jornalista havia divulgado que Lula seria processado. Divulgado depoimentos, divulgado informações processuais que chegaram até ele por alguém que se sentiu indignado com essa perseguição à Lula. Mandou prender o jornalista por algumas horas, apreender todos os seus equipamentos de trabalho, computadores, arquivos pessoais, telefones celulares, etc. Porque ele estaria divulgando informações processuais sigilosas. Quando a Lava Jato, todo mundo sabe, a Lava Jato tem até um especial apelido disso, ele está na sucursal da Globo, eu já vi gente falando isso, de tanta notícia que sai toda semana da Lava Jato. Me parece que a principal ocupação de algumas pessoas que trabalham ali é divulgar para a imprensa o que acontece. Pois bem, na semana seguinte, na semana seguinte que ele manda conduzir coercitivamente um jornalista, e eu fico, lamento muito que a liberdade de expressão seja tão pouco importante no Brasil a ponto que as pessoas não se indignarem, os próprios jornalistas não se indignarem com isso. Mas na semana seguinte, o que acontece? No depoimento do Marcelo Odebrecht, num processo que corria em sigilo, em segredo de justiça, a audiência estava sendo transmitida ao vivo para o site O Antagonista, e os advogados advertiram o Moro e falaram, Doutor, essa audiência está sendo transmitida ao vivo para o site Antagonista, o Antagonista, o senhor quer ver? Vê se o áudio está bom, mostrando o celular assim na sala de audiência, acontecendo ali ao vivo, um processo sigiloso, e o Moro diz, Doutor, eu vou constar em sinhata, o senhor está satisfeito, vamos prosseguir? Meu Deus do céu, como é que a mesma coisa pode ser importante a ponto de justificar a violação, a liberdade de expressão num dia, e no dia seguinte ela não ser mais, ela ser permitida, isso não entra na minha cabeça. Quando o deputado Eduardo Cunha perdeu seu mandato, ele foi prestar depoimento na Lava Jato. Ele mandou, o advogado dele pediu que fossem feitas 41 perguntas ao presidente golpista Michel Temer. Moro vetou 21 das 41 perguntas, sem nenhuma justificação. Ao argumento de que isso não vem ao caso. Ora, se nós estamos falando de um suposto e grande esquema de corrupção pelo qual o presidente respondia por ser presidente, uma vez que essa tal dessa teoria do domínio do fato, que eu não sei bem como eles importaram, importaram muito mal, você infere a conclusão dela de que uma pessoa ser presidente significa que ela responde objetivamente por todos os atos ilícitos e criminosos das pessoas que por ele foram nomeadas. Quer dizer, se isso foi importante a ponto de se condenar Lula, por que não seria importante saber o que o presidente Temer tem a dizer sobre isso? Então, essa ideia de que o Estado de Direito se perde, o Estado de Direito para funcionar bem, além de ter essa separação de poderes, ele pressupõe o primado da lei e ele pressupõe uma independência judicial. e não existe, aí eu falo rapidamente para a gente poder voltar, eu queria saber o meu tempo como é que está. Quanto? 15, então fechou, né? Mas a única... Tá bom, é até 20? Ah, então estou tranquilo, 20 dá para falar. Eu quero introduzir um outro conceito que ainda não foi bem trabalhado no debate político-jurídico brasileiro. O que significa independência judicial? não existe, existe um ponto controverso entre todos os filósofos políticos contemporâneos e jurídicos, juristas também, que sem independência judicial não há Estado de Direito. Na maior parte dos países do mundo, sabe qual é a preocupação? É uma ingerência do executivo no poder judiciário. É uma ingerência do legislativo no poder judiciário. E a nossa história política viu isso. O ato institucional número 5 de 1968 dizia, primeira coisa, suspende-se o habeas corpus. Posso caçar qualquer servidor público, qualquer parlamentar, aprender qualquer bem de qualquer pessoa, aprender, sim, qualquer pessoa, posso fazer tudo isso. Acabou-se o habeas corpus e a última disposição do AI-5 era os atos praticados com base nesse ato, não podem ser submetidos à apreciação judicial. A Constituição de 88, o maior erro dela, na minha opinião, eu já me debruço sobre isso há um tempo, foi ter dado um excesso de poderes ao poder judiciário. Um excesso de prerrogativas criando uma espécie hipertrofia do poder judiciário, colocando ele no centro do debate político. E as emendas que foram supervenientes foram todas ampliando a jurisdição constitucional concentrada, ampliando a interferência do judiciário na política. Mas, ela super protegeu o judiciário, mas, ela não conseguiu garantir a independência do judiciário. Sabe por quê? A independência só realmente existe quando o juiz se baseia na lei. Ele é independente no sentido de que ele pode fazer a sua interpretação genuína, sem sofrer coerção de quem quer que seja. E hoje, os juízes sofrem coerção da mídia e, principalmente, do espírito de corpo. Moro conseguiu o apoio político que lhe permitiu condenar Lula sem nenhuma prova da sua participação no esquema criminoso porque ele soube manipular com o corporativismo. O professor Juarez, Cirino, denunciou agora, aqui, dessa mesa, a ilegalidade da combinação promíscua entre delação premiada e prisão cautelar. Como é que eu vou extrair uma delação fidedigna de uma pessoa que está presa sem saber quanto tempo ela vai ficar presa e sem saber de que ela vai ser acusada? Pois bem, vários juristas se pronunciaram sobre isso. Qual foi a reação do Moro? Ele invocou a AJUP, Associação Nacional dos Juízes Federais, que no dia seguinte fez uma nota. Não! Não! Moro julga tecnicamente, Moro é um juiz honrado, se baseia na lei, as delações são todas feitas dentro da mais estrita legalidade. Depois veio a condução coercitiva de Lula. No dia seguinte a coercitiva de Lula. Tem uma nota da AJUP dizendo a mesma coisa. A condução foi ordenada dentro da lei, Moro é um grande jurista, Moro, isso, Moro, 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 Moro. depois veio a divulgação dos grampos clandestinos ilegais na véspera do impeachment e veio outra notinha. Toda vez que Moro violava o Estado de Direito, ele manipulava AJUP, não sei que tipo de influência ele tem lá, mas ele colocava os juízes contra a sociedade. É perverso. Sergio Moro colocou os juízes contra a sociedade porque ele magicamente, eu não sei como, eu não sei como porque os juízes no Brasil são bem formados, bem remunerados, estudam muito, eu não sei como ele conseguiu transformar qualquer ataque a ele num ataque à magistratura. E a gente viu isso no julgamento do TRF4. Me parecia que quem estava sendo julgado não era Lula, mas era Moro. E por isso os desembargadores fizeram questão o tempo inteiro de ficar defendendo Moro. O Procurador-Geral da República que fez a tentação oral começou com isso, começou com um discurso de que não vamos admitir que o Poder Judiciário seja pressionado por esses políticos corruptos, por esses políticos que conclamam o povo para as ruas para julgar com base numa racionalidade política um problema jurídico, sendo que quem fez isso foi o Ministério Público e o Judiciário, o próprio Sérgio Moro, durante toda a condução do processo. Gente, não precisaríamos estar tendo esse debate. O TRF4 não precisaria ter se submetido à humilhação histórica, porque a história a história não os perdoará de ter pergiversado durante 10 horas sem mostrar uma única prova da culpa de Lula. Se ele tivesse reconhecido que Moro não tinha condições morais de julgar Lula, que ele estava suspeito, porque foi precisamente isso que aconteceu. Bom, desculpa não ter falado tanto sobre o processo, mas esse contexto é muito importante para a gente entender as verdadeiras razões. Como diz o filósofo do direito, Ronald Woking, que o Moro diz que é importante, o Moro diz 10 livros mais importantes para você ler. Um deles é esse que eu vou citar aqui, O Império do Direito, mais importante do que aquilo que os juízes dizem é aquilo que eles fazem. E Moro conduziu esse processo politicamente. Do contexto, se pode, por esses fatos que eu meramente recordei na minha fala, se pode inferir isso com toda a clareza. Muito obrigado e desculpa aí que eu passei dos meus 20 minutos. Obrigada. Eu vou passar agora para o professor Pedro Serrano. Eu não vou obedecer muito porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Mas eu queria primeiro agradecer o convite da Fundação, muito gentil, a Tânia que expressou esse convite para mim. Agradeço imensamente essa oportunidade. Os que me antecederam esgotaram em certa medida o assunto, não tem muito o que acrescentar. O professor Bustamante foi brilhante na sua exposição, acho que ele aborda de forma muito consistente uma análise, eu diria que usa conceitos de totalidade para analisar o fenômeno jurídico. Não tenho tempo de discutir aqui, acho que é o novo caminho da teoria do direito. o professor Juarez me constrange, as pessoas às vezes não sabem quem é fora da área jurídica. O professor Juarez é indubitavelmente não apenas um dos maiores processualistas penais do Brasil, mas é um dos maiores juristas vivos do Brasil. Ele introduziu categorias de pensamento jurídico ainda na década de 70, 80, que foram inovadoras intensamente, eu diria, no pensamento jurídico nacional que se mantém vivos ainda, então podemos debater com elas, dialogar com elas. Portanto, há um certo constrangimento meu de estar aqui, mas eu vou tentar empreender a minha leitura, daí tentar acrescentar uma leitura diferente da que foi feita, que coincide nos valores e nos pressupostos, mas é uma perspectiva diferente. Eu vou tentar localizar o caso Lula num contexto mais geral para poder compreendê-lo. E eu vou ter que fazer aqui várias incursões históricas e de pensamento que eu não tenho muito como fundamentar por causa do tempo, fundamentar do jeito que se deve fundamentar. Mas, grosso modo, eu vou marcar um elemento que me parece importante, o século XXI começa ali pela década de 70, eu diria, os mecanismos que vão estabelecendo as condições do que nós vamos chamar do século XXI. Surge ali um novo modelo de capitalismo em que você tem não mais o domínio da indústria e das grandes corporações industriais como elemento central desse capitalismo, mas um domínio do capital financeiro, tecnológico e militar. Esses segmentos passam a ter um domínio mais intenso dos mecanismos de produção e do, vamos dizer, da ordenação da produção no mundo. Eu não tenho tempo de me alongar nisso, leva a dois mecanismos de expansão e uma mudança na natureza do Estado, isso, como consequência, e nas formas de sociabilização. a mudança é mais intensa, me parece, do que a maioria dos pensadores ou pessoas observam. Embora não tenha mudado a natureza essencial do capitalismo, as formas se modificaram muito intensamente. O primeiro elemento que me parece relevante é que o capitalismo faz um movimento de expansão para o mundo, jogando a atividade produtiva para a Ásia. Isso, num primeiro momento, gera, inclusive, uma força civilizatória, que é a fome no mundo diminuir por causa dessa expansão. Mas isso traz consequências extremamente bárbaras, eu não vou ter tempo de me alongar aqui, mas, fundamentalmente, cria-se uma governabilidade mundial, que se coloca acima dos Estados, que transformam as forças, o Estado sempre é a linguagem e a violência. Isso é universal. O elemento da violência estatal é transformado de força de defesa territorial em força de polícia global. Pode-se observar que as guerras, vamos dizer, institucionalizadas que surgem a partir desse período são guerras em que a eventual ocupação territorial ou nem é realizada, ou se ela é realizada, é com função de polícia. O discurso, o judecador é um discurso de polícia. O fulano está produzindo, vamos dizer, alguma conduta que põe em risco a segurança e a paz mundial. Então, para isso, eu vou e reprimo. Acorreu-se no Iraque, ocorreu-se no Estado Islâmico, uma série de... Então, esse elemento me parece importante em que você tem, primeiro, a distribuição da produção em termos globais, segundo, a produção de um novo tipo de governabilidade global, terceiro, a produção de um novo sujeito, isso me parece importante. Esses novos mecanismos, eles implicam um novo avanço da política e da economia, entendida como economia política, padrento da subjetividade dentro do sujeito. Passa a haver uma intensificação de um mecanismo social que produz desejos dentro da gente. O Steve Jobs é que melhor retratou isso, a meu ver, quando ele fala que ele vai produzir aquele novo tipo de iPhone porque as pessoas não sabem que desejam ele, mas ele vai mostrar que, no fundo, elas desejam, vai produzir o desejo, ele assume explicitamente isso. E esse mecanismo leva a um processo de linguagem, não estou falando nada, isso não é uma leitura necessariamente esquerda que eu estou fazendo, porque atinge a esquerda também, que é o que eu chamo, adotando um pouco a linguagem do Bauman num outro sentido, ressignificando ela, uma subjetivação ou um sujeito liquefeito, que gera a perda de sentido ou significado dos significantes. a vida do indivíduo e da comunidade passa a se pautar cada vez mais em relativizações que criam uma névoa sobre a realidade, ou seja, são mecanismos de poder e de submissão ideológicos que geram o que Etienne de Laboici, lá no começo do igluminismo, chamava de servidão voluntária, isso é essencial para o Estado funcionar e para a sociedade, para os mecanismos de poder na sociedade funcionar, nenhuma sociedade consegue funcionar só na base da violência, junto com os mecanismos de submissão violentas, precisa haver os mecanismos voluntários de submissão e essa entrada, essa produção desse novo sujeito implica numa intensificação dos mecanismos de submissão, vamos dizer, entre aspas, voluntária do sujeito, por conta dessa liquefação, tudo fica mais liquefeito para nós. Os valores morais, a gente hoje agride o outro com muita intensidade, de uma forma que era inimaginável em termos de valores humanistas há uns tempos atrás. Os discursos sobre o real, tanto na esquerda quanto na direita, são cada vez mais semiotizados, ou seja, a linguagem é posta como praticamente o único elemento do real que existe, ou seja, uma radicalização daquele movimento que começa com Wittgenstein há um século, mas uma radicalização que hoje atinge patamares negativos, porque a gente perde a referência do elemento da realidade, do concreto. Isso cria novos modelos de pensamento, inclusive na esquerda, que se restringe à submissão, à categoria da submissão, esquece a categoria da exploração. E isso é muito útil para esse novo movimento sistêmico. A liquefação do significado e do sentido das coisas vai atingir o Estado. Por quê? Esse novo modelo de produção, ele supere e alonga as crises, é um bom mecanismo que o capitalismo encontrou de se aliviar da crise da pressão da mão de obra e da crise da concorrência, a apropriação de mais-valia passa a se dar de forma indireta, pelo mercado financeiro, é uma forma indireta de apropriação da mais-valia e uma sobreposição da mais-valia relativa sobre a absoluta. Isso gera necessidade de um novo Estado, porque a desigualdade social que a de venda é imensa e muito intensa. Isso gera necessidade de um Estado autoritário que possa realizar o controle social de forma mais firme nos dois sentidos, tanto no sentido físico quanto ideológico. No direito e na teoria do Estado, isso é brutal. Isso implica, esse novo modelo, numa crise num dos sentidos da palavra neoconstitucionalismo. O pós-segunda guerra, depois do fenômeno do nazifascismo, gera no campo do direito a produção de novas constituições, constituições hierarquicamente superiores às outras normas. Por que isso? Porque antes da Segunda Guerra se entendia democracia e direito a partir de uma perspectiva estritamente formal que não ingressava em conteúdos, ingressava essas definições apenas em procedimentos para a decisão e é na indicação de quais são as autoridades adequadas para a decisão. O conteúdo das decisões políticas e jurídicas não sofriam com parte da ordem jurídica nenhum tipo de interferência. No começo do século, isso teve todo sentido, é o momento da universalização da democracia. A democracia deixa de ser sensitária, passa a incluir mulheres, trabalhadores, negros, portanto, os próprios democratas se encantam com isso e passam a construir teorias políticas e jurídicas que dêem vazão a esse universo que passa a ser a soberania popular, a soberania popular universal. Com o surgimento do nazismo e do fascismo, isso muda, porque o nazismo e o fascismo surgem dentro da democracia. Hitler, Mussolini foram eleitos e eles passam a exercer esse poder totalitário que a exercer através de leis aprovadas pelo parlamento confirmadas pelo judiciário, ou seja, pelas autoridades democráticas. O que se quer na Segunda Guerra fundamentalmente é como é que nós evitamos a volta do inferno autoritarista e totalitário que foi o nazifascismo. Aí se criam constituições superiores às leis que vão não apenas criar limites formais às decisões políticas e jurídicas, mas limites de conteúdo. A decisão política e a decisão judicial não pode ir contra os direitos humanos negativos e deixar de executar os direitos humanos positivos. Ou seja, o que significa isso? Um pacto entre conservadores modernos, liberais, várias formas de pensamentos de esquerda, uma parte intensa do marxismo ocidental, que passam a criar um pacto em que, no seguinte sentido, um pacto que vem de uma noção moral, mas moral entendida aqui como um fenômeno da política, não a moral subjetiva de cada um. Como é que eu devo me comportar na minha vida pessoal para ter um bom viver? Moral no sentido político da expressão. É um conjunto de valores que são adotadas como um pacto social, que são esses valores que vão garantir a não volta do fascismo e do nazismo. Fundamentalmente, isso pode ser traduzido no plano internacional, na ideia de direitos humanos, no plano local de cada país, nos direitos fundamentais que cada condição vai incorporando. Às vezes, não são só direitos fundamentais, são estruturas, são designs institucionais do Estado, outros tipos de normas. Pois, então, com esse movimento de liquefação, dessa criação do novo sujeito e dessa expansão do mecanismo de capital, a mudança da forma do capitalismo, exige, ou cria ou uma incompatibilidade entre capitalismo e democracia liberal. O que implica, mas, através de uma forma de ação em que não há explicitude, porque se cria um ambiente possível à liquefação. O que há é a liquefação, a perda de sentido dessa moralidade própria do pós-guerra, desses direitos humanos e fundamental e dessa forma democrática de governo. e esse fenômeno começa a ocorrer em todo o mundo. Eu adoto a narrativa, eu chamo de medidas de exceção no interior da democracia. Autores como Ronald Work, que é citado por Moro, vai chamar isso no último livro dele, publicado, Democracy is Possible Here, não tem tradução em português aí, esse Democracy is Possible Here, ele chama de perda do common ground, ou seja, a perda daquele consenso valorativo e democrático é a minha ansiedade, que é exatamente a perda desse consenso moral. Ele escreve a vida inteira no sentido, por último, ele falou, fudeu, em essência. Bob, na década de 90, vai identificar esse fenômeno desse maior autoritarismo do Estado como novo despotismo. Ferrajoli vai chamar de ou de poderes selvagens ou de processo desconstituinte. Boa Ventura Santos, democracia de baixa intensidade, ou seja, a gamba em que vem da filosofia política com a lógica de Estado de exceção ou com o conceito de Estado de exceção, acaba sendo reproduzido no direito francês, na teoria jurídica francesa, por autores como Carpetier, Mahigupi, Vandessa Conducioni, que passam a trabalhar com o conceito de Estado de exceção, que é mais ou menos o que eu trabalho. Para querer o quê? Justificar esse fenômeno do esvaziamento de sentido das constituições, do esvaziamento do sentido desse pacto moral humanista e do surgimento de mecanismos mais diretamente autoritários do Estado. No primeiro mundo, a meu ver, eu não tenho tempo de me alongar aqui, isso se traduz em medidas instrumentais. Quais são essas medidas instrumentais? Atos do legislativo que fortalecem o executivo. O soberano, instaurador de exceção no primeiro mundo é o executivo, cujo inimigo, toda exceção tem um inimigo e uma suspensão de direitos. Os direitos são suspensos para combater o inimigo terrorista, o inimigo estrangeiro. Então, isso gera uma segunda característica desse fenômeno no primeiro mundo, em especial na Europa. É a produção de um regime jurídico especial. Os direitos ficam valendo para o direito penal comum, por exemplo, mas é produzido um direito penal especial para as questões de segurança nacional. Isso ocorre nos Estados Unidos também o preitiótico é ético. Na Europa, isso vai se manifestar na década de 90 como as leis anti-terrorismo, que vão principalmente no começo dos 2000 se intensificar. Ou seja, a figura do inimigo é o estrangeiro e põe-se aí como algo equivalente a terrorismo e aí tem a ver com o islamismo, uma série de identificações. Aqui na América Latina, não, eu não tenho tempo de falar aqui, eu produzi um estudo desde 2007, retunda num livro, num pós-doutorado que eu fiz e apresentei. Eu creio que na América Latina, há modos e formas diferentes de se realizar na forma local. Aqui não são essencialmente os atos legislativos, os atos executivos têm papel secundário. O papel fundamental como agente de exceção na América Latina é o sistema de justiça, a meu ver. O sistema de justiça passa a ser o produtor de medidas de exceção. Medidas de exceção não são Estado ou governo de exceção, não é uma ditadura. Eles são medidas próprias de uma ditadura, vamos dizer assim em linguagem simples, no interior do ambiente democrático da sociedade. Eles são atos específicos, mais cirúrgicos, mais precisos de suspensão de direitos das pessoas com vistas ao combate do inimigo. A pessoa é transformada de cidadão que erra, eventualmente, em inimigo. Ou seja, aquele ser desprovido da condição humana de proteção política e jurídica que todo ser humano deveria ter, vamos dizer, conferido a ele. Nos Estados Unidos, isso começa pelo direito penal comum. Os Estados Unidos, nos países do primeiro mundo, é um regime híbrido. Ele tem o combate ao inimigo externo, ao mesmo tempo, tem o combate ao inimigo interno. Começa na década de 80, mais intensamente. Começa, na realidade, na década de 70, os primeiros discursos de Nixon, mas Nixon deixava mais no âmbito do discurso. É Reagan quem vai começar a efetivar a política antidrogas, que, na forma, acaba se estabelecendo como um mecanismo de, vamos dizer, de controle social dos negros e dos latino-americanos que compõem, vamos dizer, a pobreza norte-americana. Então, é impressionante, os números impressionam. Eu sei que sempre nos Estados Unidos, sempre na América Latina, nós podemos falar que a pobreza negra nos Estados Unidos latino-americanos sempre foi objeto de, vamos dizer, de persecução social, persecução do Estado, mas vejam que muda a forma e muda a intensidade. nos Estados Unidos que demorou alguns séculos para ter 500 mil aprisionados, duplica em 10 anos e depois dos outros 10 anos duplica de novo. No Brasil, isso chega na década de 90 com a produção de uma jurisprudência de exceção, primeiro no caso do tráfico, na época, ninguém de direito ou de esquerda identificou isso como problema sistêmico, mas você tem, a partir dali, o aprisionamento em massa. A Nó, desde lá até agora, quadruplicou o nosso número de presos, um pouco mais que se quadruplicou, nós hoje somos o terceiro país do mundo em aprisionamento, decuplicou o número de mortos, um número sintético, um número simples, era 6 mil, passou a 60 mil, ou seja, nós passamos a ter, primeiro, uma guerra de baixa intensidade constante, que mata 60 mil pessoas por ano, e um aprisionamento em massa como forma, vamos dizer, de gestão do controle social. Aí é uma mudança de forma importantíssima. a opressão no Brasil, o sangue na rua do povo, não pelo povo, mas do povo, sempre foi gerado por atos do executivo, às vezes fundamentado em leis, constituições, etc., que propiciavam isso, mas, de qualquer forma, o judiciário sempre teve um papel secundário. A partir da década de 90, se estabelece nos territórios ocupados pela pobreza uma governabilidade de exceção, ou seja, uma prática constante de medidas de exceção. E a vida vivida ali passa a ser gerenciada pelo sistema de justiça. Primeiro, as forças policiais são transformadas ao contrário do que ocorreu no mundo, em geral. O terceiro mundo é um fenômeno que eu observei interessante, todo mundo observa. Você deixa de ter forças policiais e passa a ter, com o nome de polícia, forças de ocupação territorial. A polícia militar é uma força de ocupação territorial. Você vai em um território da periferia ocupado pela pobreza, você sente como se tivesse um território ocupado do inimigo. O inimigo deixa de ser o comunista, por isso a não necessidade de governo de exceção, do século XX, aqui no Brasil, e passa a ser a pobreza. Ele é tido como o inimigo, o pobre é o inimigo que traz, ameaça à paz e à segurança. É a lógica roubesiana que o professor falou muito bem. Você tem uma competição dentro do iluminismo. O que traz paz e segurança? Os direitos ou o agir do soberano? Isso entende autoritário. Cria-se uma linguagem do agir do soberano, as pessoas passam a acreditar no direito penal como forma de controle político e social, de realizar política pública, em especial política de segurança, e começa a gerar isso, mortes, genocídio sem nome, aprisionamento em massa, tal. Então, vejam o fenômeno que de onde nasce Mensalão e Lava Jato. Quando as pessoas falam agora o Lula está sendo tratado como deve ser tratado, do mesmo jeito que o pobre sempre foi tratado. Sim, é isso mesmo. Exatamente isso. Em vez de haver uma universalização dos direitos que a Constituição de 88, que é a nossa Constituição do pós-guerra que começa no pós-ditadura, universalização da rica pauta de direitos que ela tem para toda a sociedade, começa-se um movimento de universalização da injustiça que o pobre sofre contra setores políticos em que se tem a imagem da possibilidade de representação dessa pobreza. Nem necessariamente representa. Só para esclarecer, eu não sou PT, tenho críticas, inclusive, a esse momento histórico do PT, os elementos de governo. Mas, de qualquer forma, é isso. Líderes de esquerda aqui no Brasil passam a ser vítimas de medidas de exceção produzidas pelo sistema de justiça, na minha visão, com a função de criar uma nova governabilidade, se eu tiver tempo, eu vou falar dela, mas, basicamente, uma democracia que seja entre o centro e a direita, uma democracia que se exclua, de fato, à esquerda, a possibilidade de participar novamente do poder do Estado ou de produzir atos de governo. Portanto, isso é necessário nesse novo modelo de capital que vai produzir cada vez mais um grande contingente de excluídos da vida produtiva. Portanto, vamos dizer assim, o mecanismo próprio da violência que atinge o pobre nas periferias, isso se identifica muito pelos métodos ou meios processuais penais. O processo penal é um ambiente privilegiado para se enxergar isso. Vamos dizer, essencialmente, todo esse esvaziamento dos direitos do Lula que o professor descreveu tão bem, o professor Jair Serino, isso é antigo, um pouco antigo, pelo menos. Isso começa a ser utilizado de forma muito intensa a partir da década de 90, inicialmente, nos crimes de tráfico. Começa a se flexibilizar mecanismos de prova. Eu me lembro quando surgiu como uma coisa absurda no meio da jurisprudência, por exemplo, o policial se testemunha, não precisar de testemunha quando dá um flagrante de porte de substância estorpecente. Ele próprio policial que realiza a prisão e o flagrante é a própria, basta isso para poder caracterizar, vamos dizer, uma prova, é um absurdo isso, nunca foi aceito, mas passou a ser aceito ali. Esse e outros elementos, o professor Juarez pode escrever isso melhor que eu. Isso vai avançando. O cálculo do Mensalão, ele significa expansão para o ambiente da política e das elites, eu diria, desse mecanismo de sujeição da pobreza. Portanto, a situação que nós temos do Lula não é, isso precisa pautar toda a análise que nós temos no ambiente da esquerda. A situação do Lula, ela não é estar sofrendo um juízo jurídico. Existem dois tipos de medidas de exceção que são primários ou categoriais que eu identifiquei na América Latina. os impeachments que ocorreram em alguns países, eu não tenho tempo de falar aqui, e o processo penal de exceção. O Mideu trabalha, como criminalista de São Paulo, trabalha com essa ideia de processo penal de exceção. Porque a lógica da medida de exceção é você ter uma roupagem democrática, uma aparência democrática, por isso a ideia de liquefeito, com um conteúdo de sentido liquefeito, ou seja, autoritário, contraditória. É uma ideia de fraude que nós temos no direito. No direito, fraude significa você cometer uma ilegalidade ou um ilícito com aparência de ilicitude. E é o que acontece. Vejam que é um mecanismo mais intenso, mais cirúrgico, mais preciso do que um governo de exceção, do que uma ditadura. Mas tem a mesma intensidade, quem sofre uma medida de exceção tem a mesma intensidade, sofre a mesma intensidade autoritária de um sujeito em um estado de ditadura. portanto, isso é o que ocorre com o Lula, um processo penal de exceção. Ele tem a aparência de processo penal, ele tem a aparência de cumprir as leis, mas não cumpre. Ele representa o esvaziamento de sentido da Constituição de 88. E, para mim, representa parte de um projeto político de país que vem se efetivando. Se efetivou, por exemplo, no impeachment, se efetivou já por algumas medidas do governo Fernando Henrique, o PT, a gente tem que reconhecer, contribuir em alguma medida para isso, a legislação penal de exceção que é utilizada hoje contra os próprios lideranços do PT foi produzida pelo governo do PT. Todas. Nova lei de corrupção, a lei anticorrupção, a lei de organização criminosa, a lei de delação premiada, a mudança dos prazos de prescrição, foi em 2010. Ou seja, todo o conjunto do que eu chamo hipernomia penal, ou seja, normas penais em excesso, invertidas de forma incondicional por um, vamos dizer, por um conteúdo de significado líquido por conceitos indeterminados que abrange, não apenas na hora que entra em vigência o número imenso de possibilidades de condutas, como possibilita sempre a inclusão nova de condutas naquela tipologia penal. Acaba com a ideia de nullum crime, se não é prévia-lege. Vejam como é interessante, você usa a forma do Estado de Direito para acabar com o Estado de Direito, você usa a forma da democracia para acabar com a democracia, você usa a forma dos direitos humanos para acabar com os direitos humanos. Então, é isso que nós enfrentamos aqui. Obviamente, aqui é muito mais intenso do que na Europa, porque aqui nós temos formas primitivas de acumulação e de relação social. Portanto, essencialmente, o que eu queria dizer é isso, nós temos que localizar, acho que nesse plano, o que acontece com Lula é o que acontece com a pobreza. Não há disfunção aí. Não foi criado no caso Lula, não foi a Lava Jato que criou essas coisas, isso vem sendo gestado já há algum tempo por uma série de razões. Eu já estourei para burro o tempo aqui, eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Nós recebemos aqui algumas perguntas de internautas e eu vou fazer o que tem mais aqui chegando, é isso? Bom, a primeira é do Vinícius de São Paulo. Se Lula não é proprietário de direito do imóvel e se jamais gozou do bem, qual o significado de proprietário de fato? Como a propriedade de fato traz vantagens para Lula? Quais são essas vantagens? Essa é a pergunta do Vinícius. Agora nós temos uma pergunta da Mariana, de Brasília. Ela faz aqui três perguntas. O terceiro juiz do TRF disse claramente que Léo Pinheiro não é delator porque não assinou o acordo com o MP, Ministério Público. Mesmo assim, ele manteve a condenação com base no depoimento de Léo Pinheiro e manteve o benefício de redução da pena dele. Ela faz três perguntas. Qual o caráter do Léo Pinheiro no processo? Segunda, o réu pode ser condenado com base no depoimento de outro réu? Terceira, o julgamento no TRF não foi combinado na opinião dos senhores? Ou é normal ser tudo tão igualzinho mesmo quando está claro que havia divergências? A Beatriz Vargas de Brasília. Se um acórdão pode ser anulado por um recurso especial no STJ ou um recurso extraordinário no STF e reverter a própria condenação, como sustentar o início da execução em segunda instância? Tem mais duas perguntas aqui, de São Paulo. Papéis do juiz no processo responsável pela instrução, investigação e pelo julgamento. Eu pergunto se é correto exercer esses papéis, o mesmo juiz exercer o papel de instrução, investigação e julgamento. E se há pessoas do direito que são opositores a Lula que já identificam a inconsistência do processo, por que o silêncio? Como trazê-los para o debate? Essas são as perguntas, a gente pode, quem gostaria de responder, professor, responderia primeiro? Pode. A primeira pergunta, se Lula não é proprietário do triplex, o que significa ser proprietário de fato? Isso não significa nada. Na verdade, o proprietário, ele tem o domínio do imóvel, quer dizer, usar, gozar, dispor. Então, ele é ao mesmo tempo proprietário que tem, ele é o proprietário de fato. Agora, se separar a propriedade e ter o proprietário de fato, isso é uma figura nova, uma criação cerebrina do juiz Moro. Não existe, é o proprietário de fato. O proprietário de fato não é o proprietário, é o posse, que tem a posse do imóvel, tem uma relação de fato. Quer dizer, o possuidor é aquele que tem uma relação de fato, ele possui uma coisa, uma relação que não pode perder essa relação de posse e a propriedade, o suírito pode sair do imóvel e ele continua proprietário do imóvel. Proprietário, propriedade, então, é um conceito jurídico que significa esse direito de usar, gozar e dispor da coisa, da coisa. A propriedade de fato, isso não é nada. Isso foi um conceito criado para dizer que o Lula era proprietário de uma coisa que não era proprietária. E é curioso, porque aqui eles vão no resultado, não se beneficiam pelo resultado, mas eles passam por cima das ações, sabe, que são imputadas ao Lula e que configurariam os crimes, enfim, o crime de corrupção passiva, que é o de solicitar vantagem de vida, de receber vantagem de vida, de aceitar promessas, de vantagem de vida. Isso, essas ações realmente funcionam, parece que é uma coisa que é brasa, isso não aparece no processo. Em nenhum momento, nem na sentença do Moura e nem no acordo do tribunal, se fala das ações realizadas pelo Lula, não obstante a imputação é por ações, é um comportamento ativo, então onde é que está esse comportamento? Aí eles realmente disseram a presunção, quer dizer, presumem que ele é o proprietário, por que ele é o proprietário? Porque o Léo Pinheiro disse que disponibilizou o imóvel a ele, mas disse como? Disse numa relação premiada e a relação premiada não vale nada, não vale nada porque ela foi realmente prestada sobre coação. Ela não existe, maior tortura, maior coação do que a tortura da prisão e foi sob tortura, foi sob tortura e essa tortura evidentemente exclui aquela característica da delação que deve ser a voluntariedade. Mas a questão é a seguinte, eles não formalizaram a delação premiada com o Léo Pinheiro, mantiveram, sabia-se que eles estavam em conversações, há muito tempo com o Ministério para efeito da delação premiada, mas ele aparece para interrogatório e do interrogatório ele faz a delação premiada, quer dizer, em público, uma coisa foi concreta ali, isso foi evidente, todos os detalhes, não há a menor dúvida de que todos os detalhes, inclusive o benefício que ele ia receber, já estava, já estava previamente definido. Sobre a questão do recurso, eu não anotei todas as perguntas, mas aqui, que pode ser anulado por recurso extraordinário, por recurso, a sentença, claro que pode ser reformada, não anulada, reformada por recurso extraordinário, por recurso especial por SCJ, extraordinário por Supremo, mas aí pergunta-se como é que é possível, como se justifica, então, a execução provisória da pena? É que criaram aqui um transilugado falso que não existe, quer dizer, uma sentença que não transitar julgado considera-se transitar julgado, quer dizer, criaram-se uma forma diferente, porque, enfim, a pena, aí funciona aquele velho, velho, sabe, e tão importante princípio da presunção de inocência, que todos são considerados inocentes, antes do transilugado de sentença criminal condenatória, e aqui, no caso, não transita em julgado, porque há um recurso, mas inicia-se a execução da pena e, portanto, desaparece a presunção de inocência e aqui vem a presunção de inocência, o que é um absurdo, isso é um absurdo, mas também estamos diante de uma perspectiva nova, quer dizer, os ministros do Supremo que tomaram essa decisão, naquele habeas corpus que vem aqui do Estado de São Paulo, aquela maioria que se formou, então, já se desfez, e hoje a maioria do Supremo já tem uma posição contrária a isso, porque efetivamente tem que mudar isso, mas ele não pode, o Supremo não pode revogar, quer dizer, alterar uma norma da Constituição, por isso é até Constituição, ele não pode, e o que o Supremo fez foi tomar uma decisão que altera uma norma constitucional, ele não pode fazer, ele não é legislador, então, parece que isso aí está voltando, estou tomando consciência desse equívoco jurídico e, evidentemente, na primeira oportunidade vão rever essa posição, e a gente espera que revejam isso, se não, antes do caso do Lula, pelo menos que revejam isso nos recursos do Lula, porque é uma posição completamente equivocada. aqui, eu falei sobre a questão do Léo Pinheiro, já falei sobre a questão da delação premiada que ele fez, eu acho que é mais ou menos isso que a gente podia dizer, eu só queria acrescentar aqui um detalhe, sabe, que isso é muito importante, que marcou esse julgamento, eu não falei isso na fala, não disse nada sobre essa fala anterior, porque a gente tinha esgotado o tempo, mas isso é uma coisa que marca o julgamento do processo Lula, dessa operação Lava Jato, que é a atitude, sabe, isso aqui, a atitude de julgamento, essa atitude de julgamento do Moro e do tribunal, quer dizer, qual é a atitude do juiz no julgamento? Aqui, o que se verificou foi uma escandalosa projeção de uma hipótese, constrói-se uma hipótese psíquica e se projeta essa hipótese sobre o fato, quer dizer, é uma projeção, a hipótese é um mecanismo psíquico, é um fenômeno psíquico, mas é emocional e, no caso, ideológico, e aí, a partir dessa projeção da hipótese de que o Lula é culpado, o Lula é culpado, essa é a hipótese, foi assim que começou a operação Lava Jato, quer dizer, começou, mas o Lula é culpado, o resto é tudo, sabe, o resto é o resto, quer dizer, o centro da questão, desde o princípio, foi atingir, efetivamente, o Lula, né, na verdade, a oposição descobriu que não podia ganhar a eleição em processos eleitorais normais, já tinha perdido quatro, quatro ia perder a quinta, então, eles transferiram, exatamente, a campanha das praças públicas para a décima terceira vara da Justiça Federal Criminal de Curitiba, porque ali tinha um juiz, que era um juiz, é um juiz reconhecido, evidentemente, isso se constata fascista, mas ele tinha um ministério, um segmento do ministério público, um segmento também com uma posição extremamente fascista, repressiva, deponitivista, e montaram um processo, enfim, com essa hipótese, projetando essa hipótese de que o Lula é culpado, e aqui o que aconteceu? Você projeta a hipótese, e aí a leitura dos dados é seletiva, com essa projeção, essa hipótese da culpa do Lula, faz-se uma leitura seletiva dos dados, mas que dados são esses? Os dados são a prova, o dado do processo é a prova do processo, o dado da informação é a prova, e essa leitura é seletiva, você aceita aquilo que confirma a hipótese, e você exclui aquilo que não confirma a hipótese. quer dizer, o comportamento do juiz aqui, e o comportamento também do senador, não foi um comportamento, o que se chama hipótese também, aquele comportamento que caracteriza o juiz como um garantidor dos direitos humanos do acusado, foi o comportamento de um juiz justiceiro, sabe, que procura a verdade da prova para confirmar as suas convicções. quer dizer, isso, essa é a grande característica do caso Lula, quer dizer, de uma projeção de uma hipótese e da procura de dados que confirmam a hipótese e, portanto, confirmam as suas convicções. Não é à toa que eles dizem, nós não temos prova, mas nós temos convicções. Eles só têm convicções, mas em direito penal, em processo penal, as convicções não interessam. Então, aqui, eu quero também dizer que, efetivamente, eu acho, como falou muito bem também o Thomas Bustamante, que esse processo político, como também foi, esse é o centro também da fala, muito bela do Pedro Serrano, de que nós não temos um processo criminal contra o Lula, nós temos, efetivamente, um processo político. O que nós temos aqui é, verdadeiramente, eu poderia dizer assim, nós temos uma campanha, na verdade, mais de um processo político, nós temos uma campanha judicial midiática contra Lula. Quer dizer, uma campanha, um processo político, porque a motivação é política. O Lula, na verdade, na verdade, a conclusão que chega a qualquer jurista que examine os autos, é que o Lula não praticou crime nenhum. Quer dizer, não há fato contra Lula, e é por isso que não há prova contra Lula, porque não há fato, se não há fato, não pode haver prova. Então, eles têm que usar esse artifício, não, porque existe uma prova indiciária. que prova indiciária. Prova indiciária pode ser tudo, menos prova. E o indício é aquilo que eu defino como indício. Quer dizer, depende da minha atitude. Eles definem como indício, porque isso se insere dentro da hipótese que eles projetam e com a qual eles compreendem o processo. Então, eu queria só acrescentar esse detalhe, e eu passo a palavra para o pai e o companheiro. Obrigada, professor. Não tem tanto para complementar, mas algumas coisinhas eu queria esclarecer, porque essas perguntas me permitem entrar nos pontos que eu deixei de fora da minha fala, o próprio processo. O professor Juarez já esclareceu muito bem essa questão da propriedade, de fato, respondendo a pergunta do Vinícius, mas o que eu quero deixar claro para o espectador é que nem essa suposta propriedade, de fato, foi provada. O que se alega na peça, na fábula jurídica, que a gente vê no Acórdão do Teatro, é que o Léo Pinheiro, ou a OAS, teria reservado a propriedade daquele imóvel para o Lula. Eles teriam, por exemplo, mobiliado, de acordo com o gosto do Lula, feito melhorias para tentar seduzir o Lula, ou seja, eu não sei se eles estavam tentando vender o apartamento para o Lula, ou se eles estavam tentando comprar o Lula. É muito provável que eles estavam tentando seduzir o Lula. Mas a prova de que o Lula aceitou esse agrado, digamos assim, ela não, não existe em nenhum momento. Ela é toda, existem nos fatos, em todo o processo, existem fatos que a gente pode chamar aqui de primários, fatos sobre o qual há consenso, ou incontroverso. e existem aqueles fatos que são reconstruídos a partir de uma narrativa. Tudo bem, é incontroverso que houve um ato ilícito de corrupção entre Renato Duque, Pedro Costa, e OAS, e Odebrecht, não sei lá mais quem, tanto é que algumas pessoas devolveram dinheiro em vultosas quantias, centenas de milhões devolvidos, enfim. E há um ato, dez anos depois, da OAS, tentando reservar esse apartamento para o Lula. Mas o que que está no meio? O que que está no meio dessa história? A sentença e o acórdão são baseados inteiramente no depoimento do Léo Pinheiro. E, assim, a insinceridade, a insinceridade desses juízes é tamanha que, eu coloquei isso num pequeno artigo que eu fiz num blog conjunturando aí da Carta Capital. A insinceridade, nunca eu vi uma sentença judicial na minha vida que se preocupou tanto em falar de teoria da prova. O acórdão fala o tempo inteiro que não está aplicando uma teoria meramente reconstrutivista ou coerentista e que está aplicando a teoria da prova acima de qualquer dúvida razoável. Ele afirma estar se vinculando a um teste, a um critério que ele trai o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque no depoimento do próprio Paulo Roberto Costa ele não assenta a Lula. No depoimento do Renato Duque, também Lula está inocentado. No depoimento do Pedro Barusco, no depoimento do Alberto Jussef, no depoimento do Milton Tasscovich, no depoimento do Delcídio Amaral, os principais players dentro desse esquema, aqueles que mais sabiam desse esquema, ouvidos como testemunhas, não como informantes, todos eles expressamente inocentam Lula. Eu vou fazer uma pequena indicação de leitura. Talvez a gente possa até, eu vou pedir para o pessoal do Facebook, se dá para colocar um link na internet, um artigo que saiu na Carta Capital do juiz federal Silvio Luiz Ferreira Rocha, um artigo chamado Juiz e a Construção dos Fatos. Porque esse artigo deve ter umas cinco ou dez páginas, mas ele explica de maneira brilhante, brilhante. Eu pus vários elogios a esse artigo na minha página no Facebook, porque ele pega, o artigo é baseado inteiro na sentença do próprio Moro. Ele pega os trechos que o Moro cita e todos os depoimentos que absorvem Lula, que o Moro fez questão de esquecer na hora de... E que o tribunal teve a... Desculpem, mas eu vou ter que usar minha liberdade de expressão aqui para o mal. Teve a cretinice, desculpem, a cretinice de não mencionar no julgamento que eu tenho recorde. Não menciono vários depoimentos que expressamente inocentam Lula. Estão lá na própria sentença do Moro e esse juiz federal que eu passei a admirar, não conhecia, passei a admirar, ele transcreveu tudo nesse artigo lá para o espectador ler. É muito claro isso. Então, nem essa prova de uma propriedade de fato foi feita. Respondendo a pergunta do Vinícius, sobre a pergunta da Mariana, eu acho que o professor Jarei já respondeu com muito mais propriedade porque ele conhece esse assunto até muito mais do que eu e explicou por que o Léo Pinheiro, apesar de não ter sido uma delação que seguisse os trâmites do ponto de vista substancial da essência, ela foi uma delação. Sim, foi uma delação de fato, claro. Uma delação irregular, porque a defesa também não teve vista dela, foi feita ali, foi surpresa. Foi uma delação de fato. Claro, uma delação à margem da lei, mas ela foi uma delação, substancialmente foi uma delação. Mas, além disso, tem uma coisa que eu acho que é importante. Na pergunta da Mariana, ela fala, mas o julgamento foi combinado, eu não sei se o maior problema está nele ser combinado. Se nós somos juízes, eu não sei o que a lei diz sobre isso, mas se nós nos consultamos uns aos outros, existe um mecanismo no Tribunal de Justiça do meu Estado que os embargadores, eles, quando tem uma pauta grande, às vezes eles julgam sem processo no mesmo dia, eles têm um mecanismo em que um liga para o outro e diz, olha, esse processo aqui, a minha opinião é diferente da sua, quer ler o meu voto antes? Vou disponibilizar a emenda do meu voto para a gente colocar em discussão. Eu não vejo ilegalidade nenhuma nisso, eu acho saudável que haja deliberação, discussão e que os juízes não cheguem lá surpresos pelos argumentos dos seus colegas. Mas o que me preocupa é uma outra coisa, é porque eu sinto uma influência do corporativismo enorme. Os juízes se comportaram, no discurso deles se via uma, primeiro, às vezes até uma censura à defesa, uma espécie de litígio entre a defesa de Lula e o judiciário, uma retórica de que qualquer crítica à decisão do Moro seria uma crítica à autonomia do judiciário, à independência dele. quando o judiciário tem que ser independente, eu tentei falar isso na minha frase, inclusive em relação aos seus interesses de classe, inclusive ao corporativismo, inclusive a preocupação em manter a imagem, a reputação do judiciário, os juízes têm que atuar apenas com base na lei e com base em um juízo imparcial. quem não tem a capacidade de separar os seus juízos sobre fatos e sobre normas de suas preferências políticas, não deve ser juiz, não está apto a essa nobre função. Já quanto à pergunta da Beatriz Vargas, que eu suspeito que seja a minha querida professora Beatriz Vargas da UNB, se for, eu já cumprimento ela aqui carinhosamente e digo que fico honrado com a audiência dela, o que chama atenção aqui no Supremo Tribunal Federal, primeiro, é a fragilidade dos argumentos que foram dados para aquela decisão que limitou o cumprimento de pena. Existe uma previsão literal na Constituição de que ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado. Bom ou mal isso, querem mudar a Constituição que mudem, mas está lá, está lá na Constituição o texto e não me deixem mentir. E o que eu tenho me, 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 o que me dá mais medo é do STF jogar para a plateia dos engravatados, dos juristas, dos juízes, daqueles, entende? Jogar o mesmo jogo corporativo que eu vi no TRF4. Quando a ministra Carmen Lúcia diz, não, o Supremo vai se apequenar se mudar a sua jurisprudência diante do caso Lula, ela se esquece que ela se apequena muito mais se ela covardemente não pautar esse processo agora que nós estamos diante de um presidente praticamente eleito, porque esse cara ganha, não importa qualquer que seja o cenário eleitoral. ela tem o dever, eu desafio essa ministra, ela tem o dever de pautar esse processo e colocar em discussão porque ele já está liberado para julgamento. Eu estou olhando aqui um belo painel que tem aqui nessa sala, nesse estúdio, de documentos históricos, alguns do PT, outros, e tem um documento lindo, ali do lado da mesa de som, da mesa de vídeo, da época da direta JAS, que tem a seguinte frase, presidente, quem escolhe é a gente, é a gente, senhora ministra, então ponha esse julgamento em pauta, mesmo se a senhora estiver acostumada a mudar de opinião quando muda o réu, que ele fez com o caso do Aécio Neves, para poder, diferentemente do que fez com o caso do Eduardo Cunha, quando a senhora mudou, gaguejou na frente de todo mundo, que a gente não sabia exatamente por que que no julgamento anterior a senhora tinha dado um discurso moralista, dizendo que há juízes no Brasil, que o judiciário não há de se curvar diante desses bandidos, e ficou gaguejando lá na frente das câmaras para dizer que o Aécio Neves tinha que ter a sua cautelar reapreciada pelo poder legislativo. A minha posição, Thomas Bustamante, sempre foi a de que a última palavra estava no legislativo, mas essa não era a posição do Supremo, e eu não mudo de opinião quando mudo réu, Então, eu acho que quanto ao Supremo, professora Beatriz Vargas, a gente precisa lidar com essas, o Supremo tem que se livrar desse preconceito político de ocasião, que infelizmente parece que está acontecendo. O professor Conrado Ubner Mendes, da USP, meu grande amigo, escreveu um artigo na Folha, desnudando isso no último domingo, com riqueza de detalhe. O Supremo, ele está cavando as razões, as raízes do seu próprio desrespeito. As pessoas não respeitam mais o Supremo Tribunal Federal. Que ponto chegamos? Que ponto chegamos em relação ao Supremo Tribunal Federal? sobre a fala do... Deixa eu responder só do Pedro rapidinho em dois minutos. O Pedro é de hoje mesmo, eu não consegui pegar ele aqui de São Paulo, não sei. Mas, enfim, Pedro, você fala sobre a função de instrução de julgamento, eu vou deixar essa pergunta para depois. Mas, a sua última pergunta, por que o silêncio de São Paulo? Pedro, a minha... Eu não acredito que no Brasil de hoje, com tanta informação, com tanto mídias alternativas, eu já não acredito mais em silêncio inocente. Já não acredito mais em silêncio inocente. As pessoas sabem o que aconteceu. As pessoas sabem o que aconteceu com a Dilma no impeachment e sabem o que está acontecendo agora com o presidente Lula. O silêncio é a forma mais cruel de covardia. Tem uma citação do Che Guevara ali também nesse painel de documentos históricos. Dizendo, olha, que quando você sente profundamente a injustiça em qualquer lugar que ela aconteça, essa é a maior virtude política que alguém pode ter. Contra os meus opositores, se eu não tiver essa... Já que é para falar de moral, estamos decidindo agora com base na moral, tudo é com base na moral. Vamos falar de moral, então. Vamos falar de moral. que moralidade é essa que muda quando mudam as pessoas? Que nos deixa anestesiados de esta injustiça com o terceiro só porque ele é nosso opositor? Nós temos, Pedro, que cobrar coerência dos nossos adversários? É isso que nós temos que fazer? É porque está acontecendo uma grave violência que eu acho que o professor Pedro colocou isso muito bem. A gente usa mecanismos de exceção, mas como é que a gente legitima esses mecanismos de exceção? Com base na pretensão de universalidade do direito. Então, o problema, sabe qual é o problema? O que a gente tem que virar para essas pessoas que querem Lula na cadeia preso ou inocente? É culpado ou inocente? A gente tem que virar para eles e falar o seguinte, olha, não dá para você dizer não tinha crime de responsabilidade, mas a gente tirou a Dilma, depois que tirou a Dilma vai voltar tudo ao normal. Não voltou. A gente vai prender o Lula, depois que passar 2018 volta tudo ao normal, aí o Supremo até reconhece que o julgamento era nulo. Pronto. Não adianta. Não adianta. Nós temos que defender o Estado de direito sempre, porque sem ele não há democracia. Então, eu espero que esses argumentos entrem na boca de cada um dos nossos ouvintes e que a gente lute pela coerência, pela responsabilidade. O que foi citado várias vezes, mas a teoria dele basicamente é uma teoria sobre a responsabilidade política e moral incluída no ato de julgar. Somos responsáveis pelas nossas afirmações e podemos e devemos ser cobrados por elas. Obrigado, desculpe ter passado do meu tempo. Vou passar agora para o Pedro Serrano e depois da sua fala a gente volta para as considerações finais. Então, Pedro, pode ir. Eu vou tentar explicar de forma sintética o meu ponto de vista. Toda ditadura no século XX tinha um fundamento de legitimação e é uma discussão antiga, isso na humanidade. eu vou fazer uma pequena aproximação no iluminismo. Eu tinha Robes que falava fundamentalmente a função do Estado, do soberano, do poder estatal é garantir a paz. Por isso, para garantir a paz, evitar, entendido paz como a possibilidade de um homem agredir o outro, ou seja, proteger o homem do próprio homem, essa função legitima o soberano. Ou seja, não são os direitos, não é a lei, o soberano é o produtor da lei. Vejam que o argumento da segurança e da paz é posto como fundamento para a relação autoritária entre soberano e pessoas. E uma certa visão de que ser humano é sempre potencialmente inimigo do outro homem. John Locke vai ser o sujeito que vai sintetizar o que a gente chama de constitucionalismo liberal ou de liberalismo constitucional. Locke vai falar ao contrário. São os direitos que fundamentam o soberano, a função do soberano é garantir os direitos e, através dos direitos, obtém paz. esse conflito entre direitos e Estado soberano existe há muito tempo no debate do homem. No século XX, isso se traduzia em Estados de exceção, ou seja, havia o argumento da provisoriedade, nós vamos suspender o direito, porque a sociedade está sendo atacada por um inimigo que põe em risco a segurança e a paz da sociedade. para combater esse inimigo, nós vamos suspender o direito, que é mais importante manter a vida do Estado e da sociedade do que o direito. E, daqui a pouco, nós voltamos à democracia. É sempre esse discurso da provisoriedade também, do inimigo, da suspensão de direitos e da busca da paz, da segurança da ordem. O principal pensador disso no século XX foi um jurista alemão, chama Kauschimit, que foi o sujeito que pensou em estrutura do Estado nazista. Nós estamos falando aí nesse caso, do que serve como referência de ditadura no século XX, que é o nazifacismo. Quando eu falo que o processo penal de Lula é uma medida de exceção, ele tem essa legitimação. A corrupção é um inimigo da vida social que coloca em risco a paz e a segurança. Eu, para poder eliminar a corrupção, eu sou, de fato, eu tenho que suspender os direitos, ou seja, eliminar os direitos do acusado, eliminar as dificuldades que o processo e a vida democrática significam para acabar com essa corrupção. Daqui a pouco nós voltamos para a normalidade da democracia. Isso, eu não estou imaginando, isso está escrito num acórdão do TRF4 no caso Lula, onde justifica o poder e as formas de comportamento do ministro, do juiz Sérgio Moro, com base nesse poder de exceção que ele tem que vem de um caso excepcional. Ele não pode, e diz expressamente isso, ele não se submete às regras de direito, às normalidades, porque essa normalidade atrapalha ou dificulta ou impede o combate desta situação excepcional que põe em risco a vida social que é a tal da corrupção. Vejam como o direito penal comum é transformado num direito penal extraordinário em que deixa de haver direito e passa a haver política. Isso no tempo do nazismo é chamado justiça política, ou seja, uma justiça que não tem finalidade de aplicar a lei, é uma justiça que tem a finalidade de realizar algo que ela acredita que seja o bem comum ou seja uma ação instauradora, uma ação política. Portanto, nós não temos, de forma até declarada pelo TRF4, nós não temos, eu insisto, no caso de Lula um processo penal. Como é que isso se traduz nesses atos que todo mundo falou? Primeiro, qual a acusação contra Lula? A gente tem que ter claro isso. O pressuposto que o professor Juarez aqui pode esclarecer melhor para todo mundo. A norma penal, como ela implica em tirar a liberdade do sujeito, no mundo democrático, ela tem que ser interpretada restritivamente. Tem que estar escrito na lei a conduta, tem que estar prevista em lei a conduta para ser uma conduta criminosa. Porque, se não, quando eu adoto a conduta, eu não sei que ela é crime. Como você pode imponir porque eu não sei que é crime? Eu tenho que ter a condição de saber que é crime. não tem que estar escrito detalhadamente na lei. A lei penal, como previsão genérica, ela é uma previsão genérica, mas ela deve ser interpretada restritivamente. A palavra tem o sentido da palavra mesmo. É o sentido primário dela. Segundo, isso carreia essa necessidade de previsão do direito penal. Carreia alguns elementos para a ideia de processo penal. Se eu sou acusado de uma coisa, eu tenho que me defender daquela coisa que eu fui acusado e não de outra. Não pode mudar no meio do caminho a acusação. É o que a gente chama de limite da líbia, ou seja, o limite do processo é estabelecido pela acusação. Ele determina a conduta ao qual ele imputa um elemento criminoso. Qual foi a conduta determinada pelo Lula? O Ministério Público veio e disse. Ele beneficiou a OAS através dos diretores da Petrobras que ele nomeou em três ou quatro contratos. não só da Petrobras, aliás, outras estruturas de governo também. Mas ele beneficiou em três ou quatro contratos da OAS. Identificou quais são esses contratos e recebeu em troca a propriedade de fato do imóvel. Primeira coisa que eu queria falar. Não se poderia ter mudado essa acusação como se fez. Esse é o primeiro elemento que me parece relevante nesse processo. A acusação era esta. Não era de ter recebido promessa de vantagem, não. Falou que ele recebeu uma vantagem concreta, que era a propriedade de fato do imóvel reformado. Segundo, em troca de uma conduta administrativa específica, três ou quatro contratos. Ponto. Ele foi acusado de uma conduta específica. Me parece inverossímil pelo que eu li na denúncia. Por que inverossímil? Já a priori me parecia inverossímil. O sujeito arma um baita esquema criminoso. Eles descrevem isso. Tem a inteligência criminosa de armar um esquema criminoso que desvia milhões do poder público e recebe pagamento, desculpa, porcaria de uma cozinha num apartamento de quinta categoria no Guarujá. Quer dizer, ele tem inteligência criminosa para poder montar a quadrilha, montar a organização criminosa, montar a ação criminosa, mas não tem inteligência para poder receber uma vantagem que seja adequada ao canto de desvio em favor desse privado que ele propiciou. Mas, de qualquer forma, essa falta de verossimilhança não foi considerada, havia uma acusação que foi considerada do seu ponto de vista formal. Tudo bem. Através desses métodos insidiosos de obtenção de prova, nós tivemos depoimentos de delatores, todos, favoráveis ao Lula e discordo eu, inclusive a do Léo. Porque o Léo Pinheiro ele acha que o Lula tinha a ver, ele intui que o Lula tem a ver, mas ele declara que nunca ouviu de Lula nada no sentido de corrupção. Ele tratava isso com o Vacari. O Vacari nega que tenha recebido a ordem do Lula, os diretores da Petrobras negam que tenha recebido qualquer tipo, inclusive que não tinha um contato com o Lula, nem conhecia o Lula direito. Ou seja, não se trata apenas de não haver prova, a prova de inocência nos autos. O Lula não deveria ser decratado inocente por falta de prova. Deveria ser comprovado, face à acusação que só foi feita, a sua inocência. Mas o que faz o julgamento? Essa liquefação de sentido que eu falo que faz parte do neofascismo, do autoritarismo contemporâneo. Ele traduz aquilo que está na lei do jeito que ele quer e não do jeito que a lei diz. Então ele diz que o crime de corrupção não é mais você recebeu uma vantagem em troco de um benefício que você recebeu. Recebeu um benefício em troco de uma... Perdão. Recebeu uma vantagem em troco de um benefício que você apropriou para quem te corrompe. Ele descartou a acusação do qual o Lula foi... A conduta do qual o Lula foi acusado. Ele reconhece na resposta aos embargos de declaração da defesa que ele não tratou dos três contratos, que realmente aquilo não tem importância. Ele quer dizer o quê? Porque aquilo foi comprovado. Nada em relação àqueles contratos foi comprovado. Então, em vez de ele reconhecer que não foi comprovado e decretar a iniciativa emissão de Lula pelo menos para ausência de prova, o que ele faz? Ele parte para outra acusação na hora de julgar. Ele acusa que o crime é pura e simplesmente ter recebido a vantagem em troca de atos indeterminados no futuro. Não se tem clareza. Atos indeterminados significa o quê? Ato inexistente. Porque ele não existe. Ele não existiu. Significa no conteúdo, portanto, que ele considera corrupção a mera recebimento de uma vantagem pela gente pública. Isto é impossível no nosso sistema penal, não sei se o professor Jairis concorda, porque leva, primeiro, à confusão contra os crimes. Estelionato de servidor público, como é que eu vou diferenciar? Quando não é corrupção, é estelionato. O servidor público pratica em razão da sua função estelionato também. Tráfico de influência, fica difícil diferenciar. Advocacia administrativa. Ou seja, se for aplicado esse entendimento do nobre juiz de primeira instância, nós vamos ter uma confusão penal no Brasil. Se diluiu todo o sistema penal no que tange aos crimes contra a administração pública, essa é a realidade. É citado, e aí eu queria falar, dois elementos do direito de transcrição. Nós temos que entender o que significa na história o direito brasileiro o direito de transcrição. nós não viemos da tradição anglo-saxão. Por quê? Eu vou ser aqui sintético até superficial. O direito anglo-saxão, ele se funda na tradição e na história. Ele é criado pelo costume, pelo hábito, pela tradição. O elemento da lei formal, ele vem depois, no século XX, e mantê, vem de um amplo grau de, vamos dizer, de atuação dos costumes e da história, o que fortalece o judiciário, porque é ele que interpreta a tradição. Ponto. O Brasil não tem condição de criar um direito democrático nesse sentido, porque a nossa tradição é de vilipêndio. Nossa tradição não é democrática, a nossa tradição é colonial. Por isso que quando uma parcela da elite iluminista quis criar aqui uma democracia, ele usou o modelo europeu, o modelo da lei impositiva. A lei cria a realidade. A razão governa a política. E aí ele estipula pela lei. Portanto, o nosso direito só pode ter um sentido democrático se ele for interpretação normativa do texto posto. O direito à angustia tradicionalmente é usado como mecanismo de esvaziamento de sentido da norma, de desvio autoritário. Isso surge, por exemplo, com o Campo Salles, na primeira Constituição da República, ele não era ainda presidente. Quando ele era ministro da Justiça, sai a primeira Constituição republicana, ele solta um decreto dizendo que o direito à angustia deveria ser usado nas vagidades da Constituição, ou seja, nos momentos em que ela não fosse completa, em que ela tivesse contradição, etc. Isso para quê? Para fazer valer um senso de tradição que aqui é colonial, é autoritário, é bárbaro. E agora nós temos esse mesmo mecanismo no processo. Você importa elementos do direito anglo-saxão, você importa os elementos que favorecem o Estado e o poder do Estado, sem importar os mecanismos especiais de proteção a direitos que a gente tem naquele direito, que a gente tem lá. Então, por exemplo, a justificação para poder aprisionar no segundo grau a jurisdição, as pessoas. Não, isso existe, por exemplo, nos Estados Unidos, tem até possibilidade de prisão em primeiro grau. Mas nos Estados Unidos, na maioria do Estado, para você ser acusado, você precisa passar por um júri de 21 pessoas da população, e se o júri resolver se acusar, você ainda vai ser submetido ao juízo do juiz. O juiz pode recusar te acusar. Você passa por um duplo grau de juízo para ser acusado, não para ser condenado. Quer dizer, você tem uma outra estrutura. Na Europa, você tem um juiz que governa a investigação, outro que governa o processo e outro que vai decidir para não estar contaminado. Quer dizer, eles estão diluindo os nossos mecanismos de proteção do cidadão e fazendo avançar o poder do Estado irrefreável, o poder selvagem. Mas, de qualquer forma, o que eu queria observar é isso. No caso de Lula, há uma alteração da acusação na hora de condenar. sem ter dado ele direito de defesa e, a meu ver, é meu entendimento isso, inovando, criando uma norma penal que não existia e deixando de levar em consideração o que havia no processo. Citando jurisprudência anglo-saxônica e, pior, jurisprudência norte-americana de tribunais estaduais que foram, posteriormente, elas foram reformadas todas essas decisões pela Suprema Corte, que é a questão da corrupção sem ato de ofício. Entende hoje a Suprema Corte que, para haver corrupção nos Estados Unidos, tem que haver um ato de ofício comprovado. Ou seja, não creio que houve uma fé aí, foi só um déficit cognitivo. Eles fizeram a transplante de jurisprudências que hoje não estão vigentes no Estado norte-americano. Por outro lado, eles usam também uma técnica, como bem citou o professor Bustamante, na interpretação das provas. Não há outra explicação razoável. Não há uma contradição verossímil a essa interpretação que nós estamos adotando dos fatos. Só que esse raciocínio, ele tem um pressuposto. Os fatos têm que estar provados. Os fatos estão comprovados. Não é esse, a meu ver, o mecanismo de significação das provas do direito brasileiro. O direito brasileiro deveria ver esgotar na prova a versão. a interpretação dele. O fato tem que ser claro, nítido, para poder condenar. Mas tudo bem, eles fizeram aplicar essa versão do direito anglo-saxônico, desprovido do sistema de garantias que tem lá, para falar, vamos dizer, numa hipótese de você condenar por não haver dúvida razoável na condenação. Pois então, mas mesmo na dúvida razoável, os fatos têm que estar provados. E eles não foram. Ao contrário, existe prova que inocentam o réu. Existe prova de inocência. Não existe prova, primeiro, que Lula foi proprietário de fato, essa imputação feita. O que é propriedade? É um conjunto de quatro direitos, uso, gozo, fruição e reivindicação. Está determinado no nosso direito, expressamente, no Código Civil e na tradição jurídica. Você pode falar de propriedade de fato, seria o quê? Uma forma de dizer, no campo do direito civil, posse ou usufruto. Usufruto é colher os frutos. Eu poder alugar o imóvel, eu poder emprestar o imóvel com algum amigo. Uso é usar. Uso e gozo é usar. Não há prova nem de uso, nem de fruição. Me parece que houve uma intenção da empresa, não de corromper o presidente, inclusive. Houve intenção da empresa, dar um presente ao presidente. É um presidente da república, que não era qualquer presidente da república. Naquele momento que ele recebeu o presidente, ele já não era presidente da república, mas ele era um dos homens mais influentes do planeta. e do Brasil, sem dúvida. Ele conversava com o chefe do MST e conversava com o presidente dos Estados Unidos da América. É um homem extremamente influente do ambiente social. A empresa quis agradar esse homem, impressão que me deu. Ela teve essa intenção, que nem está claro se ele aceitou ou não, ele disse que não. Mas, de qualquer forma, está se cogitando de um presente, não de um ato de corrupção. Portanto, senhores, o que nós temos é isso, é o uso indevido inadequado de uma concepção teórica que existe no mundo da extensão para cá transportada, sem sentido com o nosso direito e mal interpretada e mal realizada. É essa a essência que eu queria dizer. Portanto, nós temos um processo penal de exceção em tudo isso. As normas desobedecidas não são meramente normas estruturais ou regras específicas. As normas desobedecidas são normas que fazem parte essencial não só da democracia, da vida civilizada. É uma decisão bárbara que nós temos aí, não civilizada. Obrigada, Pedro Serrano. Assim, nós, agora, 9h25, a gente já passou bastante do horário, então, nós vamos passar direto para as considerações finais, três minutos para cada um, e a gente começaria agora invertendo a ordem, então, você falaria três minutos. Justo. Pode ser? Eu acho que o julgamento do Lula tem vários sentidos, jurídico, político, hoje nós estamos aí envoltos a esse tema jurídico, ele tem uma função ideológica também, esconder o que está havendo no Brasil. Nós ficamos aqui debatendo a questão do Lula, ninguém está debatendo a perda de direito trabalhista, a venda do patrimônio nacional que está ocorrendo a preço vil, a reforma previdenciária, tudo, a destruição de um sistema de direitos da soberania nacional, a destruição do capitalismo local que está ocorrendo, nada disso é debatido para ficar debatendo o julgamento do Lula. Então, ele tem essa função também de estar atento a isso, tem um significado político para mim, que é a construção de um novo modelo de gestão política do país, que seja um modelo em que a democracia seja limitada e controlada, seja uma democracia de centro à direita, sem a possibilidade da esquerda exercer poder, uma esquerda minoritária de pouca significação, vamos dizer, no sistema político, portanto, que só tem a função de legitimar o processo, vamos dizer, supostamente democrático que vai estar em vigor. Acho que no campo jurídico nós temos um dos elementos, vários existem, desse esvaziamento de sentido, dessa crise no neoconstitucionalismo, esvaziamento de sentido das constituições e dos direitos humanos através da prática de medidas de exceção pelo sistema de justiça. eu queria dizer, não seria nada disso possível se a voz de comando tivesse ocorrido. Da onde veio a voz de comando de exceção? Da mídia. A mídia passa a ser o verdadeiro governante, o verdadeiro soberano do país. Muito obrigada, Pedro. Agora, o Thomas, o que está mais para as considerações finais? Três minutos, tá? Bom, eu vou tentar ser bem sucinto também. Eu acho que o principal já foi dito, né? Eu só quero passar uma última mensagem para o cidadão que não tem formação jurídica e que, às vezes, se sente desfavorecido num combate, né? Com alguns adversários que dizem ah, você não deu o processo ou pare de falar sobre o que você não conhece, você não é jurista, eu não falo sobre física nuclear, por que que você vai falar sobre direito? nós temos um juiz de primeira instância, quatro desembargadores do TRF, todos os juízes federais apoiando o Moro. Quem é você? Ah, aqueles comunistas lá da Universidade Pública gostam de fazer palanque e não têm preocupação com o Estado de Direito, eles nos dizem isso. Entrem nos fatos, discutam, não existe hierarquia de qualquer conhecimento que possa se sustentar num debate político. A maneira que nós temos para discutir as questões da comunidade é o discurso e todos nós estamos igualmente aptos ao discurso, não existe essa história de um argumento de autoridade ganhar por causa da autoridade. O que nós temos visto aqui é pessoas investidas de funções que são basicamente funções de proteger a democracia praticando autoritarismo de Estado, praticando violências, às vezes simbólicas, verbais, mas violências físicas como o Lula está sendo submetido agora. Então, eu queria deixar claro isso, eu queria dizer para vocês todos, os dados, procurem se informar, os dados que estão sendo colocados aqui hoje, todos eles estão publicamente disponíveis, a sentença do Moro está publicamente disponível, nós temos publicado artigos em todos os cantos, em linguagem fácil, em sucintos que podem ser entendidos, vamos, a luta que se vê hoje pelo Estado de Direito, a nossa Constituição está em disputa, em litígio, forças diferentes, algumas conservadoras, outras progressistas, estão buscando definir o sentido dessa nossa ordem jurídica, essa luta, ela não vai ser vencida apenas por advogados, professores, juristas, eu estou cansado de ver juristas denunciando o escândalo jurídico que foi o processo do Lula, todos os juristas minimamente respeitáveis nesse país, todos os juristas dignos desse nome, já se posicionaram a favor do Lula, está na hora do povo ganhar o debate, se a gente não trouxer esse debate para a rua, para a esquina, para os bares, para as escolas, para as igrejas, nós não vamos ser capazes de resistir a esse Law Faire, e Law Faire sabe o que é? É uma guerra através do direito, é usar as instituições, politizar as instituições jurídicas que deveriam proteger o direito, usá-las como arma numa guerra, nós não podemos deixar essa guerra ser vencida dessa maneira tão covarde como ela está sendo conduzida. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Thomas, agora eu vou passar a palavra para o professor Juarez, três minutos para as considerações finais. Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer no começo e no passo final o convite para participar do debate, que é a minha alegria de chegar a uma mesa com intelectuais, professores, e gabaristas, que são intelectuais, sabem que fazem escola, que têm posição, que sabem dizer, exprimir o seu pensamento com grande força, com grande eloquência, e que foram capazes de transmitir uma visão muito crítica de todo esse processo. E quero aqui também me penitenciar de um pequeno equívoco logo no começo, que eu não mencionei o nome da minha querida Tânia, que é assessora da liderança do PT na Câmara, no Senado, e que foi a pessoa que me fez o convite e insistiu, e eu até não podia estar aqui, mas, enfim, graças ao poder e convencimento da Tânia que eu me fiz presente e me senti muito feliz com isso. Eu não sei o que eu poderia dizer depois de estarmos aqui há mais de duas horas falando, como conclusão. Talvez, se eu pudesse ajudar a compreender algumas coisas do que nós falamos, dizendo o seguinte, que na justiça toda decisão judicial é um silogismo, nós chamamos de um silogismo jurídico. O silogismo é, digamos, filosoficamente, isso é um conceito muito conhecido, Sócrates, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Matar alguém em pena de seis a vinte anos, X matou Y, logo a pena de seis a vinte anos se aplica a Y. No caso do Lula, é solicitar, é receber, aceitar oferta de vantagem de vida em razão do cargo, é crime punido com a pena de um a cinco anos, ou dois a cinco anos, não sei a pena, não lembro de qual. Aí vem, Lula praticou corrupção passiva, quer dizer, eu sou histórico, então se aplica a Lula a pena de dois a cinco anos. Mas aí o que falta, no caso, do silogismo jurídico aqui, é falta essa premissa menor, chama-se a norma, a premissa maior, a premissa menor é o fato, mas esse fato não existe. Lula não solicitou, Lula não recebeu, Lula não aceitou vantagem, quer dizer, não existe a premissa menor que é o fato do silogismo jurídico, então, esse é o silogismo capenga, está faltando, porque o silogismo é esse raciocínio que se baseia em duas premissas e uma conclusão, a premissa maior que é a norma, a premissa menor que é o fato e a conclusão. Mas no caso Lula, só existe a premissa maior que é a norma e a conclusão, não existe a premissa menor que é o fato, essa premissa menor está ausente aqui. E aí o que eles fizeram? Não existe conexão entre as premissas e a conclusão, se Lula é proprietário do 164A, do triplex, porque existe corroboração dos depoimentos, não existe, porque não discutiu o preço, porque não, mas quem que vai discutir o preço se não está interessado em comprar? Quem que vai discutir o preço se não está interessado em comprar? Então, está aprovado por não discutir o preço, porque a corroboração dos depoimentos, porque não há corroboração, então está aprovada a corrupção de Lula. Isso é de um simplismo, sabe, de um voluntarismo judicial, é a própria lógica do lobo. Não foi você, foi teu pai, foi teu irmão, então, porque é um, não existem as ações concretas de corrupção, quer dizer, que compõem a premissa menor, quer dizer, o fato do silêncio. Então, é um simplismo manco, e o que é pior, nem a premissa maior, até a premissa maior, que é a nova legal de corrupção, se dissolve, por que se dissolve? Ela se dilui, desaparece, porque não há o tipo, não aparece, o tipo não é encarado em nenhum momento, do ponto de vista da sua estrutura objetiva, isso é de ação concreta realizada, e do ponto de vista subjetivo, isso é do dolo. Não se fala de dolo, que tipo de dolo teve Lula, e é preciso demonstrar esse dolo como consciente e vontade no fato, como se formou nesse dolo no psiquismo do sujeito, quer dizer, ele tinha consciência, tinha vontade, e realizou esse fato, porque aí o fato foi por realização, dolo direto, dolo menor, o que, não existe isso no processo, quer dizer, no futuro, quer dizer, isso que hoje funciona como, porque está fazendo escola, lavazato, isso que hoje funciona como modelo de justiça penal, no futuro vai ser exatamente o contrário, os nossos propósitos, quer dizer, a possibilidade, vai trabalhar com o caso, enfim, com a lavazato, como modelo de como, não deve ser, não deve ser o processo penal, quer dizer, para isso ele vai ser útil, pelo menos, quer dizer, nas gerações futuras, nós vamos ensinar, vocês vão, eu talvez não, eu espero poder ensinar, mas, vamos ensinar, os professores vão ensinar direito penal e processo penal para os alunos de direito, quer dizer, utilizando a lavazato para exemplificar como não deve ser um processo penal. Muito obrigada. Obrigada, professor. E, como acabou de dizer, se não há fato, porque não há prova, se não há prova, não há crime, e, portanto, um inocente foi condenado, condenaram um inocente. E essa condenação, agora, no dia 24, ela aponta para a gente também uma nova etapa do golpe contra as liberdades democráticas, os direitos civis e a soberania. e, como disse o professor Bustamante, é preciso debater, trazer esse debate para as ruas em um bom momento, vai ser no dia 19, que também as centrais sindicais estão chamando atividades contra a reforma da previdência desse governo ilegítimo, e é uma boa oportunidade para, nas ruas, nos comitês, a gente fazer essa discussão e reproduzir esses argumentos que foram tão brilhantemente já que apresentaram para os nossos companheiros e companheiras que estão assistindo. Então, em nome da Fundação PCU Abramo, eu agradeço a participação de vocês, em nome da Direção Nacional do PT, o Canto Alisse, que está aqui, o vice-presidente, que está também aqui nos acompanhando, e nós encerramos agora essa transmissão agradecendo bastante a participação de vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto